Estagiários e estagiárias, sejam muito bem-vindos à OAB, meu nome é Alexandre Rolo, eu estou presidente da Comissão de Cultura e Eventos da OAB, e em nome do nosso presidente, o doutor Caio Augusto Silva dos Santos, eu queria dar as boas-vindas a todos nesse evento, nesse simpósio envolvendo a advocacia pública. Antes de darmos início às nossas atividades, eu queria passar para vocês, para os senhores e para as senhoras, dois recados. O primeiro é que todo mundo recebeu uma ficha de inscrição no início, na entrada desse auditório. Por favor, preencham essa ficha de inscrição, devolvam ao final da atividade, porque é com base nessa ficha que nós expedimos os certificados de participação. Então, sem a ficha, a gente não vai ter condição de entregar para vocês o certificado de participação da atividade de hoje. Segundo aviso, em relação também a uma pesquisa de satisfação que foi entregue, e que nós solicitamos que seja devolvida essa pesquisa de satisfação ao final do evento, porque é com base nessa pesquisa que nós pretendemos aprimorar mais e mais os serviços que são prestados, com muito carinho, para a advocacia pública e também para a advocacia privada do Estado de São Paulo. Bom, eu queria convidar já de imediato para compor a mesa, e que é a pessoa, na verdade, que vai presidir os nossos trabalhos de hoje, porque é a maior responsável, se não a maior, uma das maiores responsáveis pela organização do evento, e eu peço que ela seja recebida com uma salva de palmas, a conselheira e integrante da AGU, da Advocacia Geral da União, a conselheira doutora Rita Dias Nolasco. E dizer, por fim, antes de passar a palavra para a conselheira Rita, que a atual gestão da OAB, ela foi eleita recentemente, foi eleita no ano passado, defendendo algumas bandeiras. Uma das bandeiras, a meritocracia. Outra bandeira, a transparência. Tanto isso é verdade que, logo no início dessa nossa gestão, foi colocado no ar o portal da transparência da Ordem dos Advogados do Brasil, para que todo colega advogado e advogada, público e privado, tenham condição de checar, de ver, de saber para onde vai, de onde vem e para onde vai o dinheiro das nossas anuidades. Também, uma das bandeiras que nós defendemos é a da mulher, da advogada, o empoderamento feminino e a participação da mulher advogada, tanto que, na época da eleição, foi a chapa que tinha um número maior de candidatas mulheres compondo a chapa. Também a bandeira do jovem advogado e da jovem advogada. E, por fim, mas não menos importante, a bandeira da defesa da advocacia pública. E, para cumprir esse compromisso, eu espero que esse é o primeiro evento, mas que não seja o único, que nós possamos repeti-lo mais e mais ao longo da nossa gestão. Então, cumprindo esse compromisso de valorização da advocacia pública, eu tenho a grande honra e tremenda satisfação de anunciar o início desse simpósio Advocacia Pública, Garantia de Segurança Jurídica. E, para dar início oficial, então, aos nossos trabalhos e convidar os palestrantes a integrarem à mesa, eu passo, então, de imediato a palavra para a conselheira Rita Dias Nolasco. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao presidente da Ordem dos Advogados de São Paulo, o doutor Caio, que me convidou para participar do conselho. Para mim é uma grande honra, tenho um grande respeito, uma grande admiração pela trajetória do doutor Caio. E, como integrante da Advocacia Pública, eu fico realmente muito feliz de estar participando desse conselho e dessa bandeira que a OAB de São Paulo está levantando, de tratar igualmente os advogados públicos e privados. Somos todos advogados, temos todos OAB, e temos orgulho da nossa carreira. E estamos aí na luta pela manutenção das nossas prerrogativas e dos nossos honorários, tema que será abordado no dia de hoje. Agradeço a todos presentes, agradeço imensamente aos meus colegas que vão palestrar hoje, que aceitaram o convite para virem até aqui. Convido para compor à mesa a doutora Patrícia Massa, que será a presidente da Comissão da Advocacia Pública da OAB de São Paulo. A doutora Patrícia é procuradora do Estado de São Paulo, também tem uma brilhante carreira e, certamente, está aqui pela meritocracia. Convido também para compor à mesa a doutora Raquel, que será a vice-presidente da Comissão da Advocacia Pública da OAB de São Paulo. Convido também para compor à mesa a doutora Laura Wedge, que é procuradora regional federal na terceira região. A doutora Laura, que vai presidir o evento de hoje. Convido também para compor à mesa a doutora Ana Cândida Serrano, que é procuradora do Estado de São Paulo. Convido também o doutor Luiz Carlos de Freitas, que é procurador regional da União na terceira região. Convido também o doutor Ricardo Ferrari Nogueira, que é procurador do município do Estado de São Paulo. Convido também o doutor Jorge Baldassari, que é da consultoria jurídica da União no Estado de São Paulo. E convido o doutor Renato Gimenez Mariano, que é coordenador regional da Fazenda Nacional na terceira região. Passa a palavra para a doutora Laura. Bom dia, colegas. Eu quero agradecer a honra de estar presidindo essa mesa com colegas tão valiosos, a presença de todos, e principalmente a parceria da UAB com a Escola da AGU, que, nesse caso, está representada aqui também pela doutora Rita Nolasco, que é a atual diretora da Escola da AGU em São Paulo. Eu vou já passar a palavra para o primeiro palestrante, tendo em vista o nosso pequeno atraso. Como então, eu passo a palavra para a doutora Ana Cândida Alves Pinto Serrano, procuradora do Estado de São Paulo desde 1991, especialista em Direito do Estado pela Escola Superior da Procuradoria Geral do Estado. Ela foi diretora da Escola Superior da Procuradoria Geral do Estado e a atual vice-presidente da Comissão Permanente de Direitos e Prerrogativas na UAB São Paulo, além de ser membro da Rede Feminista de Juristas. Bom dia a todos, a todas e a todes. É um prazer estar aqui para conversar um pouco com vocês sobre um tema que é tão importante para nós, advogados públicos. Eu quero, inicialmente, agradecer ao UAB São Paulo, na pessoa do doutor Caio, pelo convite. por estar aqui participando deste evento. Queria cumprimentar todos os colegas da mesa. E o faço na pessoa da doutora Laura Wedge. Laura Wedge. E queria também cumprimentar os conselheiros aqui presentes, doutora Patrícia, doutora Raquel e doutora Rita. E vamos aí começar a falar um pouquinho do tema que nós estamos aqui tratando hoje. como o seminário trata de advocacia pública e garantia de segurança jurídica. Bom, quando pensamos em advocacia, a gente pensa na situação que nós estamos vivendo hoje. Então, o que acontece hoje com o advogado? O que nós estamos sentindo? Nós temos um momento muito delicado para a advocacia em geral. O que eu percebo é que o advogado está sendo um pouco culpabilizado pelo fato de estar exercendo suas funções. É como se o advogado, ao fazer a defesa do seu cliente, ele estivesse colocando entraves a uma determinada realização daquilo que outros poderes e outros atuantes da área jurídica entendem como devido. Esquecem que a advocacia é essencial à função da justiça. Então, essa primeira questão é muito importante, porque eu acho que nós estamos em um momento muito delicado. E a advocacia precisa se unir para a defesa dos advogados públicos e privados. E ainda sobre o tema, nós temos aqui garantia de segurança jurídica. O que nós temos hoje de segurança jurídica? O que está acontecendo? Eu vejo hoje que nós estamos em uma situação de bastante insegurança jurídica. O que você observa normalmente é que, à luz de interpretação, há muitas decisões judiciais que passam totalmente ao largo de disposições constitucionais e legais. E isso causa uma enorme insegurança jurídica. E vou até dar um exemplo que eu vi num artigo do professor Renio Streck que eu achei muito interessante, bem didático até. Ele comenta que numa palestra que ele foi dar, falando justamente da questão da segurança jurídica e da dificuldade de algumas decisões judiciais simplesmente não levar em consideração o nosso ordenamento jurídico. Aí viria uma aluna perguntar, mas professor, isso não seria interpretação? Por exemplo, nós temos um barco. O senhor vê o barco de um lado da praia, vê de um jeito. Eu vejo o barco do outro lado da praia, eu vejo do outro. Ah, o que o professor Renio respondeu assim? Nós, tudo bem, nós estamos vendo um barco. Estamos partindo do pressuposto do que é um barco. O que acontece hoje? Aí é um complemento meu. O que acontece hoje é que há muitas decisões judiciais que simplesmente ignoram o que é um barco e falam é um jet ski. Então, de fato, fica realmente difícil você ter segurança jurídica hoje. Então, em função disso, que se torna muito importante você considerar a prerrogativa do advogado, e no caso nosso aqui do Simpósio da Advocacia, a prerrogativa dos advogados, as prerrogativas dos advogados públicos. A advogacia pública, ela veio como uma entidade separada na Constituição Federal de 1988. A Constituição veio trazer uma especialização funcional e institucional para a advogacia pública. Antes disso, por exemplo, a advogacia do Estado da União era realizada pelo Ministério Público Federal. No Estado de São Paulo, a Procuradoria Geral do Estado é uma instituição um pouco mais antiga, já tem mais de 60 anos. Mas, por exemplo, na União não era feito. Muitos municípios não tinham. Enfim, então, a Constituição veio sagrar lá, no título 4, capítulo 4, sessão 2, a advocacia pública, que ela é tratada como uma função essencial à justiça. E estão previstos lá no artigo 131 e 132 da Constituição Federal. No artigo 131, o que você tem lá? Você tem a disposição da Advocacia Geral da União. Então, se coloca que ela representa a União Judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe a defesa da... E a consultoria da defesa da... Da defesa da Advocacia da União, perdão. E a consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Esse mesmo dispositivo traz também quem é o chefe da Advocacia Geral da União, que é o advogado-geral da União, que seria de livre nomeação pelo presidente. E a questão do ingresso nas classes iniciais da carreira para o concurso público. E a questão da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que fala da execução da ativa e da ativa. Então, você tem o artigo 131, que acho que tem a redação original do texto constitucional, prevendo a Advocacia Geral da União. Aí nós temos o artigo 132, que foi com a redação dada pela emenda constitucional número 19, de 1998. No artigo 132, você tem lá os procuradores dos estados e do Distrito Federal. Segundo essa disposição, devem ser organizados em carreira, com ingresso dependente de concurso público, de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, e estabelece que os procuradores dos estados exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Os procuradores dos estados e do Distrito Federal têm estabilidade após três anos de efetivo exercício, um parágrafo único, mediante avaliação de desempenho. Bom, como vimos, o artigo 131 trata da AGU, e o 132 trata das previsões das procuradorias dos estados e do Distrito Federal. nesta parte referente à advocacia pública, o texto constitucional demanda do intérprete uma maior atenção. Seja porque, se você olhar bem, ele não menciona os procuradores municipais. O que deveria ter feito, aliás. E também a falta de sistematização dos dispositivos. Então, você tem um dispositivo da AGU, que fala em concurso público, e logo abaixo o dispositivo da Procuradoria dos Estados, que fala de um representante do OAB em todas as fases. Então, se você não olhar de uma forma sistemática, você pode entender que só na Procuradoria dos Estados você vai ter que ter representante do OAB. Então, a interpretação do texto constitucional demanda um certo cuidado para você o interpretar sistematicamente. Então, por exemplo, a necessidade de concurso público, ela decorre também do artigo 37.2. Então, por isso que também nas advocacias públicas municipais é obrigatório a existência de concurso público. Independente de estar ou não previsão no artigo 131 ou 132. E a questão também da estabilidade, que também está prevista só nas relações dos procuradores dos estados, todo funcionário público, depois de três anos de destaque probatório, é estável. Artigo 41 da Constituição Federal. Então, são disposições que não podem ser interpretadas isoladamente, se tem que interpretar no conjunto. Agora, essa falta de sistematização na Constituição Federal não exime a obrigação do Estado de estruturar a advocacia pública em todos os entes federativos, na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. Exatamente porque é esta estruturação um pressuposto de efetivação do controle interno de legalidade dos atos administrativos. O advogado público, ele tem essa função primordial. É a primeira análise, a primeira que olha a política pública a ser implementada pelo administrador e coloca ali, isso é legal? Isso é possível? Está dentro da lei? Então, antes de ministério público, antes de qualquer outra coisa, você orienta o administrador, você orienta a seguir as disposições legais ali incidentes. Bom, a parte da Constituição Federal, nós temos também que o Estatuto da Advocacia também sempre reconheceu que os integrantes da Advocacia Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria, das Procuradorias e Consultorias dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional exercem a advocacia. E, então, se sujeitam às disposições do Estatuto. Evidentemente que isso se dá sem prejuízo dos regimes próprios, dos próprios entes federativos. Desculpa, só para... Deu um problema no computador aqui, deu um tilt. Independente disso, sem prejuízo, do regime administrativo que subordine de acordo com cada ente federativo. Tem o regime da União, com disposições específicas, tem o dos Estados, tem as leis dos municípios. E lá, tudo isso estabelecido pelo ente competente. Então, essa disposição está na Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, no nosso Estatuto, no artigo 3º, parágrafo 1º. Então, os advogados públicos, ele tem as prerrogativas... As prerrogativas decorrentes do próprio texto constitucional e também do Estatuto da Advocacia. Então, toda aquela disposição que, por exemplo, que você tem lá nos artigos 7º, direitos dos advogados lá no Estatuto, também é aplicada no advogado público naquilo que couber. É interessante, porque o nosso Estatuto, ele trata de forma indistinta os direitos e as prerrogativas do advogado. Então, tem várias disposições lá, o artigo 7º, o artigo 38º, tem algumas disposições lá tratando os advogados e dentro dessas você pode pegar lá as prerrogativas dos advogados, muitas das quais se aplicam integralmente ao advogado público. E cada ente também pode estabelecer suas próprias garantias e prerrogativas, além daquelas já previstas no ordenamento jurídico. Então, você tem, por exemplo, o artigo 38 da Lei Federal 13.327, de 2016, que traz as prerrogativas dos integrantes das carreiras jurídicas da União. No Estado de São Paulo, a nossa lei orgânica da Procuradoria-Geral do Estado, Lei 1270, de 2015, traz no título 3, capítulo 2, as prerrogativas dos procuradores do Estado. Provavelmente, várias legislações de outros estados, legislação municipal, também trazem as prerrogativas, conversando com o professor municipal, também trazem as prerrogativas dos advogados municipais. E por que você estabelece as prerrogativas profissionais? Por quê? Porque há necessidade de um regramento mínimo, indispensável para o exercício daquela profissão. E esse regramento decorre do interesse da própria coletividade, da própria sociedade é interesse social que o advogado, por exemplo, tenha inviolabilidade do seu escritório, de sua correspondência, de sua conversa telefônica. Lógico, desde que relativos ao exercício da advocacia. Por quê? Porque isso, por exemplo, é a garantia do próprio direito de defesa. Então, a importância de você disciplinar e trazer as prerrogativas do advogado. Então, o advogado, e no caso do advogado público, a exigência é em prol do bem comum, já que ao advogado público compete a defesa jurídica do patrimônio e do interesse do Estado. Então, eu vou pegar duas prerrogativas que possuem peculiaridades em se tratando de advogado público, que eu achei interessante trazer para vocês. Porque, como falei, são inúmeras, elas decorrem da própria Constituição Federal, decorrem da própria estatuto, decorrem das leis próprias, mas eu achei importantíssimo trazer um pouco aqui a questão da independência técnica do advogado público. A independência técnica é uma garantia de todo e qualquer advogado. A Constituição Federal, quando trata da advocacia, ele vai lá no artigo 133 e fala que o advogado é inviolável por seus atos e manifestações no exercício de sua profissão. O que isso significa? Que não é legal, não é legítimo se impor ao advogado qualquer óbice para o regular exercício de sua função. E isso é importante por quê? Porque se o advogado estiver amedrontado, acuado, inibido, pressionado, quem vai ser prejudicado? O seu cliente. No caso do privado, o cliente privado, no caso do advogado público, o ente público é quem ele representa. E quando o caso do advogado público, ao representar o ente público, é importante dizer, ele representa a União, o Estado, o município, ele não representa o governante que está momentaneamente naquele cargo. Então, o governador, o presidente, o prefeito eleitos, eles podem, devem estabelecer as políticas públicas para as quais eles foram eleitos. Mas a representação, a atividade do advogado público do ente não é do governante, e sim do Estado, daquele ente específico. E isso é muito importante, o que eu sempre falo, que os governantes entram e saem, e nós ficamos. Inclusive, para poder preservar os interesses e o patrimônio público. E no caso do advogado público? O que significa a independência técnica diante da existência de estrutura hierárquica nas carreiras em geral da advocacia pública? Bom, nós não podemos confundir a independência técnica do advogado público com independência funcional. Não há qualquer subordinação no campo da técnica. Eu ainda falo que nas carreiras públicas todos entram pela mesma porta, a porta do concurso público. Eventuais cargos comissionados da carreira, muito legítimos e importantes que tenham, baseados na relação de confiança, não implicam em superioridade técnica. Então, o advogado, ele tem a total independência técnica e não pode ser colocado em cheque o seu conhecimento jurídico sobre o argumento de subordinação. Agora, o advogado pode ter, pode não ter a independência funcional em razão de hierarquia. Lógico, há limites, mas tem uma independência técnica. Então, há limites, às vezes, para a atuação do advogado público. Ele, por exemplo, não pode fazer um acordo sem obedecer as regras próprias de sua instituição e a autorização da autoridade competente. Mas nem por isso o advogado perde a sua independência técnica, profissional, da qualidade de advogado. E isso decorre da Constituição e do Estatuto da Advocacia. Na defesa do ente público em juízo, por exemplo, você pode dizer se ele tem autonomia de escolher a melhor tese jurídica? É uma questão interessante isso. Bom, eu falo brincando que eu sou jurássica. Eu sou bem antiga de carreira. Eu entrei na Procuradoria Geral do Estado em 1991. Na época, não havia essa advocacia de massa existente hoje que está afogando a todos nós. Então, na época, eu falava óbvio que eu tenho autonomia técnica de escolher a melhor tese em juízo. Eu não posso fazer acordo, eu tenho que defender o ato administrativo, mas dentro daquela situação, se eu quiser ir para uma linha jurídica, por exemplo, que aborda uma legislação federal ao invés de uma legislação estadual, para que eu possa, por exemplo, abrir caminhos para um recurso especial, eu tenho defesa técnica para fazer aquilo. Vou responder se eu cometer alguma impropriedade gritante perante as minhas corrigidorias. Mas eu, quanto advogado público, tenho a defesa técnica, nunca tive dúvida disso. Agora, nós temos uma situação um pouco diferente. O que está acontecendo recentemente com a com a advocacia de massa que está se ocorrendo em todo o contencioso da União, de vários estados, eu tenho conversado com pessoas de outros estados da federação, está todo mundo atolado, está todo mundo com uma dificuldade imensa. Então, nestes casos, muitas vezes, a instituição visa uma atuação uniforme. Então, ela elege uma tese geral a ser adotada por outro. E aí, há possibilidade, como é que faz o advogado quando ele entender que aquilo não está de acordo com a sua convicção, com a sua consciência? Eu acho que ele vai sempre poder alegar, ressalvar o seu entendimento pessoal. E também de se insurgir contra, representar contra eventuais ilegalidades e inconstitucionalidades verificadas naquela linha de defesa. Óbvio que isso não é fácil, óbvio que isso não é simples. Ele vai ser pressionado pela instituição a não fazer aquilo, mas a gente não pode fazer com que isso e que ele não tenha essa possibilidade e essa prerrogativa. E na atividade consultiva? Como é que fica a liberdade de defesa técnica do advogado público? Essa independência técnica, eu entendo que na atividade consultiva ela é ainda mais necessária, porque é justamente onde é feito o controle prévio da legalidade dos atos administrativos. Então, você vai, vai dar um parecer para dispensar uma licitação ou para declarar a inexigibilidade de uma licitação ou para que se adote um pregão ao invés de uma concorrência, você tem que ter independência técnica para aquilo sim, para colocar, para que o administrador tenha segurança de adotar o caminho dentro da legalidade. E aí vem a pergunta novamente, e quanto à uniformidade de atuação da instituição para evitar opiniões dissonantes perante o mesmo ente público? Você não pode aparecer numa linha dizendo que esse caso é de dispensa e no outro dizendo que esse caso é com a mesma situação idêntica, dizendo que esse caso é de realização de uma licitação, por exemplo. Então, como é que fica a questão da independência técnica? Eu vou trazer um pouco aqui a minha experiência na PGE São Paulo. Na PGE São Paulo nós temos uma orientação vinda do gabinete do procurador-geral. Tudo aquilo que for aprovado pelo procurador-geral, seja um parecer da subprocuradoria da área da consultoria, seja um parecer da nossa procuradoria administrativa, ele vincula os procuradores do Estado. Aí eu coloco, como é que eu faço num caso concreto? Aí eu vou citar um exemplo para vocês que aconteceu comigo. Alguns anos atrás, quando estabeleceu a questão do sistema de registro de preços para licitação, você tinha no Estado de São Paulo a figura do chamado carona. Ou seja, o poder público realizava um sistema de registro de preços e outros entes ou outros órgãos daquele mesmo ente pegava carona naquele sistema sem ter participado dele e contratava diretamente a empresa que se sagrou vencedora naquele registro de preços. O problema é que na época o TCE, a doutrina considerava isso inconstitucional, violaria o princípio da licitação. E o TCE de São Paulo também considerava. Mas havia decreto do Estado de São Paulo e havia parecer do procurador-geral entendendo legal aquilo. Eu pessoalmente achava aquilo ilegal. Como é que eu fazia? Estava trabalhando na Secretaria do Deficiente onde a doutora Patrícia está agora. E eu estava sozinha como ela também está lá agora. Então você tinha que dar orientação para a administração. Então eu fazia o seguinte, eu ressalvava a minha opinião pessoal escudada na doutrina e na jurisprudência do TCE para que o administrador tivesse ciência daquela posição jurídica na hora de tomar a decisão dele. Mas eu colocava que a posição institucional da PGE era pela legalidade e analisava os documentos do processo dos autos de acordo com um decreto para ver se estava atendendo requisitos formais. Isso nunca me causou problemas, me deixava segura e tranquila. Isso é uma forma de você na atividade consultiva ressalvar sua independência técnica. E a outra também é você diante de uma orientação geral submeter ao superior hierárquico para a avaliação dele. Também houve um outro caso que é a linha adotada pela PGE. Eu achava que naquele caso específico concreto de alguns servidores da Fundação Procon, por exemplo, não era mais adequada. Eu fiz para aparecer, pus as minhas conclusões, só que em vez de devolver para a administração, eu submeti a minha chefia que poderia endossar ou não. No caso, ela acabou endossando e ressalvou naquele caso concreto o entendimento geral. Então, com isso, você consegue manter a sua independência técnica e seguir ao mesmo tempo essa necessária uniformidade de tratamento institucional. e quanto à independência técnica do advogado público, é importante observar que a Comissão Nacional da Advocacia Pública do Conselho Federal da OAB consolidou em sua súmula 2 o entendimento de que a independência técnica é prerrogativa inata à advocacia pública. Advocacia, seja ela pública ou privada. Pública ou privada, que é a tentativa de subordinação ou ingerência do Estado na liberdade funcional e independência no livre exercício da função do advogado público constitui violação aos preceitos constitucionais e garantias incertas no Estatuto da OAB. Isso é uma importante conquista para o advogado público que se deu, acho que no ano de 2015. E logo depois, o artigo 8º do Código de Ética e Disciplina do Conselho Federal estabelece que as disposições do código obrigam igualmente os órgãos da advocacia pública e advogados públicos incluindo aqueles que ocupem posição de chefia e direção jurídica. Então, aí vai o parágrafo primeiro. O advogado público exercerá suas funções com independência técnica, contribuindo para a solução ou a redução de legítoridade sempre que possível. E aí, o outro ponto que é interessante é que o advogado público, inclusive o que exerce o cargo de chefia ou direção jurídica, observará nas relações com os colegas, autoridades, servidores, o público em geral, o dever de urbanidade com respeito e consideração. Além da independência técnica, que eu acho que é o ponto mais importante, a prerrogativa mais importante do advogado público, eu vou só fazer uma observação de mais uma prerrogativa, rapidinho, porque meu tempo já está estourando, que aconteceu comigo quando entrei na carreira lá para os idos de 91. Recém-ingressa, jovenzinha, vou lá no fórum ver um processo, vira a cartorária, cadê a procuração? A senhora tem procuração nos autos? Eu quase falei, como assim procuração? Será que eu vou ter que andar agora com a minha nomeação no diário oficial para ter procuração? Por quê? Porque as pessoas jurídicas de direito público interno, elas são representadas por seus procuradores. Não há necessidade de instrumento de mandato. Essa representação dos procuradores e dos advogados públicos decorre da Constituição e da legislação processual, e não do contrato de mandato previsto no Código Civil que se estabeleza por procuração. Então, você tem, você poderia muito bem ter falado, eu fiquei acuada com a cartorária, novinha, eu falei assim, meu Deus, vou ter que andar com a minha nomeação no bolso, mas, de fato, não havia necessidade, eu insisti, não tive problemas, mas eu achei também interessante trazer para vocês essa outra prerrogativa do advogado público. Tem várias outras prerrogativas que eu poderia falar aqui, mas eu achei pinçar essas duas, que são as mais importantes, e dar um panorama geral da advocacia pública e da posição do advogado público, acho que seria mais interessante para vocês. Então, agradeço a atenção de vocês e, por exemplo, estamos aqui para as dúvidas. Ana Cândida, nós que agradecemos, eu particularmente gostei muito da questão da independência técnica dos advogados, muitas vezes a gente se esquece disso quando está na advocacia pública. Obrigada mesmo. Eu passo a palavra agora para falar sobre a tecnologia a serviço da segurança jurídica ao doutor Ricardo Ferrari Nogueira, procurador do município de São Paulo. Ele atualmente coordena o núcleo de inovacação e tecnologia da Procuradoria Geral do município de São Paulo. Ele foi procurador geral do município, coordenador da criação do PROCON paulistano e seu primeiro diretor. dirigiu o Departamento de Procedimentos Disciplinares e Combate à Corrupção, fomentando parcerias com o Ministério Público do Estado de São Paulo, FOCOSP e ENCLA. Contribuiu com o Conselho Municipal de Tributos de São Paulo, com o Sistema de Defesa Civil da Capital como representante da Procuradoria Geral do Município de São Paulo e com o Comitê Estadual de Saúde instituído pelo CNJ perante o TJ de São Paulo. É conselheiro do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo, professor da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Município de São Paulo desde 2012 e membro titular do Tribunal de Ética e Disciplina da UAB São Paulo. Obrigada, doutor Ricardo. Alô? Bom dia a todos. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer à doutora Rita pela gentileza do convite que me foi feito para estar falando com vocês nesta manhã de quinta-feira. E agradeço imensamente, inclusive, porque ela deixou a gente à vontade para falar sobre o tema que a gente sentisse mais capacitado ou pudesse ajudar um pouquinho aí na nossa discussão, no nosso debate. agradeço também até pela informalidade com que nós combinamos ali no cafezinho de tratar todo o nosso evento. Isso aqui é mais um bate-papo do que evidentemente uma exposição. Como eu sempre digo, talvez aquele que vem ao púlpito ou compõe a mesa é o menos que sabe. E talvez vocês saibam muito mais do que nós porque vocês vivem o problema do dia a dia. Gostaria de agradecer ao nosso presidente Alexandre Rolo que abriu essa possibilidade de advocacia pública a falar um pouquinho dos temas que lhe interessam e daquilo que pode servir como fomento para a gente evoluir cada vez mais nas nossas atividades. Cumprimento a mesa, os integrantes da mesa na pessoa da sua presidente, doutora Lara, que acabo de descobrir que é uma grande parceira do município de São Paulo e da procuradoria pelas suas relações pessoais com a doutora Luciana Nardi, que é a nossa procuradora-geral adjunto. E cumprimento todos da plateia e especialmente muitos dos meus colegas na pessoa do doutor William Calado, que é o diretor do departamento judicial da procuradoria e um dos seus expoentes. Bom, como eu disse, estou muito à vontade porque eu trouxe um tema que está muito caro atualmente e está muito próximo em relação ao mundo que vivemos e também às instituições públicas e privadas. Privadas um pouco em relação às grandes corporações e algumas empresas que estão tendo uma nova modelagem jurídica dentro dos seus escritórios e público também porque a procuradora-geral do município não está sozinha na nossa nova proposta de, como eu trouxe para vocês, inovação e tecnologia sob o título A Tecnologia Serviço da Segurança Jurídica Advocacia Pública e Gestão de Dados. O produtor-geral do município em exercício atualmente, o doutor Guilherme, ele nos procura em outubro do ano passado e diz o seguinte, olha, nós precisamos repensar alguns mecanismos do nosso trabalho e como é que o mundo está evoluindo. E eu sempre dou o exemplo que se eu quiser agora em minutos ou segundos estar do outro lado do mundo, eu preciso basicamente do meu celular. Com meu celular eu pego Uber, com meu celular eu compro a passagem de avião, com meu celular eu alugo uma hospedagem em qualquer lugar do mundo e resolvo minha vida. Eu não precisei nem um minuto movimentar. Aliás, se eu tivesse um gravador e colocasse para vocês, fizesse operações rápidas e em 30 minutos, tudo isso aconteceria. Absolutamente tudo. E ele diz o seguinte, como é que a advocacia pública, como é que nós vamos nos inserir nesse mecanismo? Como é que nós vamos fazer isso? Nós temos nossos princípios, as nossas regras, nós temos nossa hierarquia, nós temos nosso respeito, as regras da administração que nós compomos e assim por diante. Pois bem, como eu disse para vocês, a intenção do produtor geral, naquele momento, e continuar, é que a advocacia pública se aproxime cada vez mais da política pública que ela tem como missão auxiliar e implantar. Como disse a doutora, a minha sucessora, a doutora Ana Cândida, não é o que o gestor de plantão quer, mas é o que aquela comunidade ou cidadãos querem como política pública implantada nas suas cidades, no seu estado e na união, o que é bem diferente uma coisa da outra. Como é que nós nos inserimos dentro desses propósitos? Como é que nós acabamos, eventualmente, com o nosso isolamento do mundo? O que está acontecendo no mundo que pode ser trazido de bom para dentro de casa? O que pode estar acontecendo dentro de casa que pode ser trazido de bom para o mundo? Nessa troca, que é uma interação cotidiana que nós temos em nossas vidas. Quando nós levamos nossos filhos na escola, quando nós acordamos, fazemos as interações, trabalhamos e assim por diante. Pois bem, a ideia, então, aqui é, como fundamento, é que a advocacia pública se aproxime cada vez mais da política pública com concretude e segurança, segurança jurídica na gestão dos seus dados. E nós não estamos sozinhos. Isso que é mais importante e é um movimento que talvez seja irrefreável. Nas nossas pesquisas e nossas interações, nós começamos a entender, e tudo isso está normatizado, que o TJ São Paulo criou um centro de inovação e tecnologia. Que o MP São Paulo também tem um centro de inovação e tecnologia. Que a Justiça Federal de São Paulo, TRF Terceira Região, também tem um centro de inovação e tecnologia. E assim por diante, todas as outras carreiras. e todas elas trabalham com gestão de dados. de inovação e tecnologia. Pois bem, vamos ver do que nós estamos falando. Vamos ver se eu consigo aqui me localizar. Isso. Muito bem. Então, o nosso tema é segurança jurídica. Segurança. Conceitos básicos que podem ser encontrados em qualquer dicionário. Ação ou efeito de tornar seguro. estabilidade, firmeza. O que chama a atenção logo do começo? Para qualquer um que opera o direito. Quanto tempo dura um processo? Judicial? Em média? Quanto tempo vai demorar para vir essa estabilidade? E eventualmente fatos da vida que eu resolvo, como eu disse para vocês, em meia hora. Se eu quiser estar na Rússia, em cinco horas eu vou estar na Rússia. Claro, considerado o tempo de viagem e assim por diante. Mas os meus contratos, os contratos que eu faço no meu âmbito privado, todos vão ser resolvidos em cliques. Quanto tempo, então, demora para um processo judicial, um conflito da minha vida, um desate da minha vida ser resolvido em uma ação judicial? A gente vai ver um pouquinho no quadro que a gente vai expor. Segundo conceito. Estado, qualidade ou condição de quem ou do que está livre de perigos, incertezas, assegurado de danos e riscos eventuais. Situação em que nada há a temer. É isso, será que acontece hoje em dia no nosso sistema de justiça? É um primeiro questionamento e uma provocação que eu deixo para a gente refletir durante essas brevíssimas considerações que eu vou fazer. Jurídica. Segurança é uma coisa, jurídica é outra. depois a gente junta os dois adjetivos e é o que vai dar. Sistema jurídico legal é o conjunto de normas jurídicas interdependentes reunidas segundo um princípio unificador. Essas regras utilizam uma linguagem prescritiva cuja finalidade é disciplinar a convivência social. Ótimo. O que importa aqui, gente, é o final desse conceito. Convivência social. porque o mundo do direito não está isolado dos fatos. Não adianta nada, absolutamente nada, eu imaginar um dogma, um princípio, uma regra, se eu não olhar para os fatos. Porque aí sim eu vou estar causando um grande prejuízo, um grande prejuízo a todo o sistema. Não pela minha vontade, não pela vontade do administrador, não pela vontade da hierarquia da carreira, mas porque os fatos que mandam no mundo. Pelo simples motivo que os fatos mandam no mundo. Simples assim. Eles determinam as relações, eles determinam como a norma, a prescrição vai ser imputada. naquela velha e já abandonada conceito jurídico da aplicação do direito, lembrado, relembrando com vocês, a subsunção. Naquele silogismo básico. Norma, fato, aplicação. Simples. O que está acontecendo com o nosso mundo? Vamos ver um pouquinho disso. Está claro os conceitos? Como eu disse para vocês, a gente prefere que seja interativo. Se alguém não concordar, levanta a mão e fala doutor, vamos corrigir a rota aqui. Sinta-se à vontade. Muito bem. A certeza no sistema de justiça, do fato, a decisão, temporalidade, duração de processos judiciais, CNJ 2016. está dando para ver? Não, não é? Está ruim, não é? Dá para colocar na tela grande, produção? Isso. Ficou mais claro? Muito mais agradável, aliás, não é? Vamos lá. Execução, então, a gente traz um gráfico, tempo médio da sentença nas varas, execução e conhecimento, a gente está falando TJPR, TJMG, TJRS e assim por diante. A primeira coluna fala da execução no primeiro grau, a segunda coluna fala do conhecimento no primeiro grau em anos. Em anos. Então, vamos pegar a nossa casa, o Estado de São Paulo. Conhecimento do primeiro grau, tempo de processo médio, 1,7 anos. Execução desse julgado, 4,6 anos. Isso é segurança jurídica? Isso é certeza? Estabilidade? Possibilidade da vida das pessoas estarem desatadas e continuar? Estado de São Paulo. Grande porte. Mas a gente pode piorar bastante. Tem lá, com todo respeito, claro. TJ Pernambuco, 7 anos para executar um julgado. 7 anos, minha gente. O meu filho tem 9 anos. Tanta coisa se passou. Isso é segurança jurídica? Nós estamos seguros aqui nesse mundo? Vamos ver como a gente vai fazer isso. Aí tem uma referência de uma leitura do texto em relação a esse quadro. Tudo vai estar à disposição de vocês e vocês podem pedir para a produção se vocês tiverem interesse. Tudo bem? Não vou ficar fazendo aqui referência a texto escrito. Trouxe, sim, só com uma referência. Bom, para piorar um pouquinho, para piorar um pouquinho, vamos tratar a referência, a segurança como referência no mundo. Eu trago três quadros para vocês do que está acontecendo de um contrato, contratos instantâneos, contratos num clique. Número de transações feitas por celular em agências bancárias. Então, agência bancária, e aí deve ser em milhões, está ali em milhões. eram feitas 8.146.000. Aqui eu acho a referência deve ser dia, viu? É dia. Agora, pelo celular, fazem 16 milhões de transações bancárias. Relacionamento por meio de canais. Aí você vê que tem um internet banking, tem outros. E aí você tem um outro quadro, o quadro azul, essa interação imediata, contínua, com todos os aplicativos, esses sistemas que estão à disposição. Chega em casa, escolhe filme, Netflix, todo mundo faz isso. O Google, você faz centenas de interações por dia no buscador, Google, Bing, eu não estou fazendo merchan de ninguém. YouTube, você assiste vários vídeos durante o dia, na sua casa, no seu trabalho, e assim por diante. Twitter, Instagram, tudo isso são dados, são fatos, estão acontecendo, o mundo está rodando nesse momento que nós estamos aqui. se tiver alguém usando o celular, deve estar em algum desses canais. O mundo está acontecendo agora. E como é que nós fazemos nesse mundo, gente, para continuar dando segurança jurídica a ele? Vamos lá. Então, a nossa proposta, a proposta da Procuradoria Geral do Município é aplicar tecnologia. O que é tecnologia? Tecnologia é TI. É tecnologia de informação? Ou tecnologia é muito mais do que isso? O que é tecnologia? Qual é o conceito disso? Para nós, na nossa rotina, no nosso dia a dia, o que nós estamos fazendo diferente? Nós precisamos fazer o diferente? E aí, o primeiro conceito que eu trago para vocês, que vai ser determinante no final da exposição, é repensar nossas esteiras de trabalho. O que a gente sempre fez. E aí é uma provocação. O nosso papel, como o núcleo da advocacia pública que tem essa finalidade, finalidade é exatamente tentar mudar um pouquinho da cultura que acontece ordinariamente. Então, nós somos aqueles que são chatos. Aquele que vai lá cutucar. Aquele lá vai provocar com respeito, com consideração, com respeito à história, à tradição, à vida de todos, ao trabalho de todos, mas a gente vai lá cutucar. Vamos repensar isso? Vamos repensar aquilo? Será que a gente não está fazendo muito do repetitivo? Será que a gente pode melhorar isso? Será que a gente pode melhorar aquilo? Faz pesquisa, faz imersão, trabalha conceito, repensa, faz triagem, elabora planilha, repensa tudo que você está fazendo. Vamos repensar. Então, o primeiro conceito é repensar as nossas esteiras de trabalho. e isso também faz parte da tecnologia. E, mais do que nós, quem opera no foro e quem faz parte do sistema de justiça aqui no Estado de São Paulo, passou por isso. Primeiro na forma. Então, o primeiro conteúdo aqui da tecnologia que está se aplicando é forma. E aí tem muito de TI aplicado. Mas veja qual o impacto disso. Nós temos muitos estudantes de direito aqui? temos? Temos? É? Temos? É? No nosso tempo, acho que talvez todos na mesa, nós tínhamos assim um fórum repleto de estagiários. Repleto de estagiários. Todo mundo anotando. Prazo, prazo. Dá o processo para ver o prazo. A parte contrária se encontrava do lado o prazo. Deixa eu ver como é que foi. Já saiu expediu a guia de levantamento. Cadê o processo? Acabou essa atividade. Não existe mais. Existe os processos físicos. Mas desde 2015 aqui no Estado de São Paulo são todos digitais. Pode-se retirar uma guia de levantamento. mas você não vai lá mais saber qual é o prazo vai ser feito tudo isso pela internet. Pelo seu telefone, pelo seu computador, na sua casa, no seu escritório, no táxi, no Uber, no carro. Acabou isso, gente. Não tem mais. Isso foi bom? Foi bom. O advogado contratante diminuiu o custo. A informação está mais segura. O processo não desaparece. Está tudo online. Exceto o segredo de justiça. Então, primeira consideração sobre inovação e tecnologia, mas aí voltada à TI. Você vê, ESSAR, Estado de São Paulo, processo digital, STJ e também STF. O último quadrinho aqui é STF. Tudo isso agora está digitalizado. Isso é tecnologia. Mas na forma, na forma, nós vamos chegar ao conteúdo. E a gente poderia dividir em formal e material. Nós vamos seguir. Você vê o que aconteceu como o efeito disso lá no Supremo Tribunal Federal. Para você avaliar admissibilidade, você demorava meses ou horas, o dado, o dia, eu acho que era um dia para você fazer uma triagem de vários processos em relação à admissibilidade. O que fizeram lá? Colocaram um robô. Agora, você vai ler tudo, absolutamente todas as peças que chegam até nós e vai me dizer se esse caso é de admissibilidade ou não. Uma triagem. Cinco segundos. Cinco segundos. Isso é bom ou ruim? E como eu disse para vocês, a gente falou um pouquinho da forma. agora, agora, vamos falar um pouco do conteúdo. Porque a nossa atividade de advogados públicos tem que manter a gente absolutamente conectado e absolutamente presente ao governo, transformando e assim por diante em relação a esse quadro data management. Tudo bem? Só para a gente introduzir agora o material. Não é merchan, tá? Não é merchan. Tanto é que eu coloquei as concorrentes aí umas do lado das outras, mas é isso que a gente vive no dia a dia. Quem já usou rap? Todo mundo? Quem já pediu dinheiro pelo rap? Pediu dinheiro? Já não sei mais na agência bancária. Ele traz dinheiro para você. Alguém já pediu Papai Noel pelo rap? Peça, funciona. Papai Noel pelo rap. Fizeram um teste. Saiu, foi publicado. Pediram assim, eu quero um rato da Tasmânia. Um rato da Tasmânia. Rato da Tasmânia é um rato, só tem na Tasmânia. Três horas, entregaram. Rato da Tasmânia. Quem está mexendo no celular e está conversando com alguém, usando o WhatsApp, manda um abraço. Estamos juntos aqui. Uber, vai sair daqui e vai lá para, sei lá onde, Uber. Não precisa ir de carro. E aí, gente, é uma referência da Forbes 2018. Essas são as 20 maiores empresas do mundo em termos de valor. Se você pegar esse quadro e fizer um percentual de empresas de tecnologia, é quase ou mais de 50%. Vamos contar? Está de trás para frente. Então, a vigésima é a BMW. E aí você caminha a quatro, você chega na IBM. A décima... Um, dois, três, quatro. A décima quinta, Cisco. A décima terceira, Intel. Baixando um pouquinho, em T&T, Samsung, Amazon, Facebook, Microsoft, Google. E a primeira, quando poderia deixar de ser, é todo mundo aqui que tem o nosso querido iPhone. É isso. Como referência para vocês, que todo mundo está integrado em relação a isso. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós não estamos a ver só o mundo. Nós só podemos ser grandes instituições. Então, até considerando a mesa formada, a União é uma grande instituição. O Estado de São Paulo é uma grande instituição. O município de São Paulo é uma grande instituição. Como nós vamos ver nos próximos quadros. E o que nós estamos fazendo? Não em relação a Bente Marvel, mas em relação a nós mesmos. Como é que nós estamos agregando valor a nós mesmos com esse mundo que está ao nosso entorno? Como é que nós estamos internalizando tudo isso? Bom, e a gente não pode fugir do direito, está certo? Tem uma discussão que eu gosto muito em relação a uns trabalhos que foram internalizados aqui mais ou menos há uns 15 anos, que nós começamos a discutir exatamente o princípio da subfunção. E aí, adotaram um professor alemão, Roberto Alexi, que trazia a sua referência a princípios e regras. O que era uma regra? Era um princípio. O que era uma regra? Era um princípio. Eles fizeram um tratamento dogmático-analítico para saber como é que você identificava um ao outro, como é que você interpretava um ao outro, como é que você aplicava um ao outro. E aí está aí, na divisão, até internalizada pelo professor Tercio, de quem eu fui aluno e também adoto, uma dogmática analítica, o que é direito, uma dogmática hermenêutica, como é que você interpreta o direito, e uma dogmática da decisão, como é que você aplica o direito. E hoje a gente vive muito daquilo que dizem que é o subjetivismo jurídico. Todo mundo fala o que acha certo. Com independência. Tem que ter responsabilidade. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Não estou dizendo que é, mas todo mundo comentou. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, pelo voto do seu relator, estabeleceu um tipo penal por interpretação. Pô, mas eu vou na faculdade de direito, primeiro ou segundo ano, a primeira aula que me dão em direito penal é o princípio da legalidade, restrita. E você tem lá, por interpretação, por hermenêutica, um tipo. Como é que nós fazemos? Não estou falando o que foi, tá? Eu só estou dizendo o que aconteceu. Então, tem um problema aqui. Ou a faculdade de direito está ensinando errado, ou os caras estão decidindo errado. Não tem como fugir dessa lógica. É simples. É princípio da legalidade estrita. Estrita. Como é que a gente faz isso? Então, a gente alarga um pouquinho, num caso, diminui um pouquinho no outro. Quem vai prestar o concurso, fica atento aí, hein? Eu já estou safo. Vai prestar o concurso, presta atenção. Então, como é que a gente evita isso? O pensador em homenagem, está aí a nossa querida justiça cega com a sua espada na mão e outra. Então, gente, duas referências para vocês, tá? Fica aí, regras e princípios. Foi um tema muito polêmico aqui no Brasil há 15 anos atrás, uma discussão muito dura entre dois doutrinadores de escola aqui no Brasil. Ambos fazem parte do quadro da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, também devem dar aula na Pontificia da Universidade Católica, dão aula no Sul, dão aula em outros lugares, são referências, princípios e regras, principalmente para os estudantes. Muito bom. Vão atrás, vale a pena ir atrás dessa discussão para entender um pouquinho do que eu estou falando aqui, se não for tão perceptível. Eu não trouxe estrutura analítica de que é um, que é outro, porque eu vou me alongar e não faz parte do nosso tema. E aqui, o que prepondera, e vocês veem no quadro, a dogmática hermenêutica, todo mundo interpreta tudo hoje. É impressionante. Todo mundo interpreta tudo. E ela ressalta em relação em relação à analítica, que talvez seja mais importante, e a da decisão. Porque do entendimento, da interpretação, vai ser conferido como é que vai estar a aplicação da norma aos fatos. Vamos seguir um pouquinho. E o que tem a ver tudo isso que você está dizendo com a primeira parte, etc. Bom, a advocacia pública é um ator privilegiado. Eu vou voltar depois a esse quadro. pelo simples motivo que eles são os maiores litigantes do país. Se você pegar o quadrinho aqui que eu trouxe do TST, a União tem, em primeiro lugar, PGFN. A União, PGFN tem outro. Depois a União, de novo. Caixa de Economia Federal, que é uma empresa pública, a sociedade economia mista pública. Claro, tem que ser pública. Banco do Brasil, Petróleo, Telemar. Telemar já destoa um pouquinho até pelos seus negócios no Nordeste do Brasil. No entanto, todos os primeiros aqui, e os quatro primeiros são públicos. O que significa isso? Isso é uma massa de dados inesgotável. E essa massa de dados vai fazer com que você tenha a possibilidade de organização e aplicação de segurança jurídica. Não é o acho. Não é o princípio e a regra X. É o que é. E o outro cadrinho que eu trouxe são os maiores litigantes, segundo o CNJ, em 31 de oito de 2018. Primeiro, Estado da Bahia. Segundo, Petrobras. Você vai para o quarto, Ilhéus. Quinto, Itabuna. Sétimo, Caixa de Economia Federal. Nono, Banco do Brasil. E assim por diante. Ou seja, nós temos uma riqueza nas nossas mãos inesgotável para poder aplicar o direito e fazer com que as políticas públicas sejam bem aplicadas. então eu volto para o quadro anterior. Trouxe também o mundo está muito complexo. Nós temos uma estrutura de advocacia pública nacional e federal, estadual e municipal. Fica aí também a exposição para quem quiser pegar e depois dar uma olhadinha se houver interesse. E aí, talvez mais uma consideração que não cabe muito aqui em relação ao que nós estamos falando, mas é o que sempre dizem. O jurídico é sempre um... Como é que dizem? É um local de custo. Só custa. Não resolve. Custa. Atrapalha. Não resolve. Custa. Talvez a gente possa mudar essa realidade. Talvez não seja verdade, mas talvez a gente possa demonstrar que a realidade não é bem assim. E aí eu trouxe aí o quadrinho do Tribunal do Distrito Federal, quanto custa um novo caso por habitante e assim por diante. Distrito Federal, São Paulo, Rio, Minas Gerais e assim por diante. Fica como referência. Temos que mudar essa realidade e isso está nas nossas mãos. E aí, onde eu queria chegar em relação ao formal que eu disse, que é você transformar pela tecnologia os suportes daquilo que você escreve, daquilo que você lê, daquilo que você apresenta, daquilo que você encaminha e o material, que são aqueles dados que nós temos como estruturados, semi-estruturados e não estruturados. O que é um dado estruturado? Todo mundo é próximo de Excel? Todo mundo já tentou mexer em Excel? O dado estruturado, aquele dado que você lê em planilha, colunas e linhas. Simples assim. Depois você aplica a tecnologia e vai chegando as considerações. Dados não estruturados, fotos, textos, acórdãos e assim por diante. Apesar de ter um índex. Apesar de ter um índex. Qual é o desafio? E o que é que estão fazendo por aí? Quando a gente mexe no nosso celular todas as empresas que eu acabei de colocar com tecnologia. estão lendo os nossos dados estruturados, estão vendo quais são as nossas preferências, estão vendendo essas informações e assim por diante. Por que nós não fazemos também isso? Não o comércio, mas a organização desses nossos dados não estruturados para saber como é que nós podemos aplicar a segurança jurídica na política pública. Está difícil? Não está difícil. Basta a gente saber onde a gente pode buscar. temos aqui, então, como fecha o seguinte. Talvez, como eu disse para vocês, a gente tenha que fazer algumas perguntas para saber qual é a causa raiz dos nossos problemas. Seja em relação ao processo, seja em relação à nossa atividade, seja em relação ao nosso repensar. O mundo está acontecendo e nós temos que acompanhá-lo. Vou deixar algumas referências aqui para os estudantes de direito para não se desesperarem. E aí eu deixo o presidente Alexandre também para a própria OAB. Temos que repensar as nossas grades curriculares. Se não houver tecnologia, nós não estamos estudando nada. Aproximem-se desses conceitos. Aproximem-se do que está acontecendo no mundo. Se o Supremo Tribunal Federal diz que a legalidade estrita em direito penal pode ser alterado como hermenêutica, nós precisamos repensar o que nós estamos fazendo. muita gente vai ficar frustrada no final da faculdade. Vocês que estão aqui, não, né? Porque agora já tem essa referência. Então, aproxime-se desses conceitos. Tem metodologias de todos os matizes. Trouxe aí uma metodologia de um professor oriental, japonês, que fala os cinco porquês. Nós trabalhamos com muito mais porquês para chegar à causa raiz dos nossos problemas, identificá-los e depois aplicar tecnologia como TI. Mas antes, a tecnologia tem que perpassar essa aproximação e essas perguntas e respostas. São elas que vão montar nossas planilhas de Excel para a gente saber o que nós temos que atacar. Como é que nós vamos ler nossos processos, dados não estruturados, que vão se transformar em dados estruturados para fomentar a decisão. Como eu disse, a segurança jurídica e a política pública. Muito obrigado. Minha referência está na tela. Eu agradeço muito a OAB, a atual direção. Tenho maior estima e consideração pelo presidente Caio, pelo vice-presidente Ricardo, por toda a estrutura. Obrigado, Lara. Obrigado a todos. Desculpa ter me alongado, cansado um pouquinho em vocês. Me coloco à disposição. Muito obrigado. Ricardo, nós que agradecemos. E, entre os aplicativos que você mostrou aí, está um que eu arrumei o meu namorado. Na época, não tinha o Rappi ainda, não foi em três horas. Foi uma pena. Demorou um pouquinho mais. Mas, voltando ao assunto sério, muito obrigada. Foi muito legal você ter falado de como a gente tem que pensar que a gente pode usar o nosso banco de dados para buscar segurança jurídica, mesmo na aplicação das políticas públicas, na nossa advocacia pública, na nossa advocacia de Estado. Isso vai ser extremamente importante. A gente para de jogar no vazio, de jogar as cegas. A gente pode jogar sabendo que a gente vai ganhar. Agora, eu vou passar a palavra com muita honra para o meu amigo Jorge César Silveira Baldassari Gonçalves. Ele é advogado da União, consultor jurídico da União no Estado de São Paulo. Foi advogado da Fundação Dr. Manuel Pedro Pimentel. É advogado da União desde 2001, especialista em ciências penais e em globalização, justiça e segurança humana. Foi consultor jurídico, substituto no Ministério das Cidades. Foi consultor jurídico da União em São José dos Campos. E foi chefe do escritório da Corregidoria da AGU em São Paulo. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui hoje nessa casa que, há 20 anos atrás, eu participava como integrante da Comissão de Prerrogativas. Por isso, agradeço ao Dr. Alexandre, presidente da Comissão de Eventos, à Dra. Rita Nolasco, pela gentileza do convite, à Dra. Lara, por presidir a mesa, aos colegas aqui dessa manhã. E, nesses 20 anos atrás, estava eu na Comissão de Prerrogativas atendendo o telefone de plantão de dúvidas dos colegas. Era muito interessante, porque a gente tinha que ajudar um colega e, muitas vezes, a gente também não sabia o que ele precisava da informação. Mas o mais pitoresco foi ter que atender um colega que tinha sido preso por uma autoridade judiciária no Fórum João Mendes e foi preciso que a OAB indicasse alguém para acompanhá-lo pela nossa lei, no estatuto. E, chegando lá, o colega estava algemado. E, na hora que o Policial Militar viu que a OAB tinha indicado o representante, ele já, na hora, tirou alto aos gemos. Eu achei isso bastante importante, porque o colega algemado não tem a menor condição. O advogado estava algemado porque tinha desagradado uma autoridade judiciária no momento de uma audiência. Mas, então, aqui, sobre o tema de hoje, a segurança jurídica. Quase coincidência, não acredito nelas, mas elas aparecem na nossa vida. O doutor Ricardo falou um pouquinho do que eu ia começar falando. Que a segurança é uma palavra que atrai a ideia do quê? Para mim, atrai a ideia de prevenção. Então, a segurança pública, por exemplo, prevenção de delitos. É bastante discutido hoje. A segurança viária, diminuição da velocidade das ruas para evitar os acidentes. Segurança alimentar, para propiciar uma alimentação minimamente adequada para o cidadão, para a criança, para o idoso, para a mulher, para todo mundo. E muitas outras. Segurança da informação, que hoje é mais importante do que nunca. A gente acredita que é difícil a gente ter um controle da nossa segurança da informação, porque a gente acaba aceitando todos esses aplicativos sem discussão e nossos dados vão para o mundo. Eu nem uso aquela nota fiscal para o CPF, porque o mundo já sabe o que a gente faz, então, desde o governo, não precisa saber também o que a gente compra, o que a gente faz todo dia, porque, se eles quiserem saber também, é muito mais fácil do que a gente imagina. Mas a segurança jurídica, então, no contexto aqui da nossa manhã, ela pode ser considerada diversas coisas. Um princípio, um conceito, mas uma garantia, que eu acho que é o mais importante da expressão. E, nessa senda, a gente busca com ela o quê? Uma certeza, uma estabilidade, uma previsibilidade. Ou seja, é bastante difícil. E a segurança jurídica, ela é o pilar do Estado democrático de direito. Não está expressamente previsto na Constituição Federal, mas, segundo a doutrina, ela decorre de algumas afirmações que ali existem, como a proteção dada ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada, ao direito adquirido e às regras de prescrição. E, no que tranja a nossa profissão, a advocacia, no próprio artigo 2º do Código de Ética da OAB, está previsto que a nós, advogados, cabe defender esse Estado democrático de direito, a cidadania, moralidade pública, justiça e paz social. Ou seja, uma eterna busca contra a ignorância, o erro, a injustiça, a opressão, a tirania e a corrupção. Fácil, não é? Parece simples, mas todo mundo sabe que é bastante difícil atuar na defesa de todos esses valores intrínsecos ao ser humano. A minha experiência de advocacia pública é praticamente toda na esfera consultiva. Já são 18 anos de atuação na AGU e, nesse tempo, pequenas passagens pela atividade de corrigidoria e uma pequenininha também no contencioso. e, nessa atividade de consultoria, como a doutora Ana já colocou bem aqui para nós, o doutor Ricardo também frisou, o advogado não representa uma das partes, ou o órgão assessorado ou o órgão representado em juízo. Ele, sim, tem que fazer muito mais do que isso, porque ele protege a legalidade e a moralidade do ato administrativo. Então, na atividade consultiva, que é mais o que eu gostaria de me referir. Ou seja, a juridicidade do ato. que, nas palavras da ministra Carmen Lúcia, é a juridicidade administrativa mesmo. Então, a gente tem que buscar o que nessa atividade? Defender o interesse público primário. O interesse público primário é aquele que está previsto na Constituição. Só ali, o interesse público primário. Nenhum outro interesse público pode ser considerado primário. Não os interesses da administração, não os interesses do governo, muito menos, e também não os interesses do administrador, como a doutora Ana também lembrou aqui para nós. E aqui, a gente gostaria de fazer um parêntese, porque alguns colegas e eu, na atividade consultiva, a gente chegou a uma conclusão de que existem vários interesses públicos na esfera administrativa. Para nós, o primário é previsto na Constituição, mas também se defendem, muitas vezes, outros, como, por exemplo, o secundário, que seria o interesse da administração. O terciário, o interesse do gestor, que está ali determinando algum ato, alguma coisa. e até o quaternário, que seria o interesse daquelas empresas contratadas pela esfera pública. E aí, quando se mistura esses conceitos, vocês geram uma confusão bastante grande, são discussões que não terminam, porque quem está defendendo o interesse, qual o interesse realmente ali, público, que merece ser protegido. e, na linha do que já foi falado aqui também, pela doutora Ana, pelo doutor Ricardo, a advocacia pública hoje, a gente tem que buscar desempenhá-la como uma advocacia de Estado, que é aquela que protege o ordenamento jurídico. Você não pode defender simplesmente uma vontade, um momento, sim, uma coisa que está prevista e protegida pelo ordenamento jurídico. como disse o professor Carlos Mardem Coutinho, a gente tem que tentar moldar o governo e não envergar o ordenamento para satisfazer o governo. É bastante utópico isso, mas, a cada dia, a gente vê que isso é mais difícil de ser feito no Brasil e acho que em alguns lugares também. E essa tarefa da advocacia pública construtiva é uma tarefa bastante árdua, porque muitos gestores não querem uma resposta jurídica, eles querem um aval para tocar em frente uma determinada política ou processo ou ato que eles pretendam implementar. E quando você diz um não, esse não jurídico, você cria uma questão de Estado, muitas vezes. Aí são reuniões, telefonemas, e-mails que não terminam nunca. Quando simples seria que o gestor acolhesse aquelas recomendações e, adotando um processo com segurança jurídica, desenvolvesse aquele ato que é um parado, não ficasse insistindo muitas vezes num viés não muito regular. e o que para nós é muito mais difícil, porque construir um não é muito mais difícil juridicamente, construir um sim é fácil, o processo vem, você analisa e diz sim. O não, você tem que construir, motivar, fundamental, exige um trabalho muito mais profundo de, de, cerebral, e fundamentação mesmo jurídica para você sustentar o não, para poder depois não ser simplesmente desmerecido para uma outra posição, uma outra visão da coisa. E essa advocacia pública, como diz o Paulo Lobo, ela tem que ser feita com independência e dignidade, porque, de forma contrária, ela se amesquinha e fenece. Então, a gente chega a um outro assunto aqui, um ponto importante, que é a discricionalidade administrativa, ou seja, o mérito do ato administrativo. Felizmente, depois de muitas linhas escritas, muitos livros de doutrina e jurisprudência, se ultrapassou a ideia que existia de que o mérito administrativo era intocável e inatingível, que era simplesmente a ideia da pura e simples discricionalidade, a vontade daquele gestor no momento, a conveniência. E não é isso. Hoje se chegou ao conteúdo e ao conceito da discricionalidade mitigada e motivada na norma. A professora Odete, ela disse com toda clareza que os aspectos da legalidade e de mérito de modo conjunto podem ser o foco do órgão de controle ou agente controlador interno. E aqui a gente chega num outro ponto também bastante discutível. Se a função do advogado público consultivo ela é de controle interno. Há quem diga que não. E se não, bem forte, sonoro. Muitas pessoas falam, até colegas acham que não, que o advogado público consultivo não é um órgão de controle, um agente de controle. Mas a gente é uma atividade de controle, mas não um órgão de controle. Por quê? Porque o controle que a gente faz é o preventivo da legalidade, da juridicidade e mais atualmente com os auspícios de doutrinas estrangeiras e nacionais, inclusive, observando o princípio da boa administração, que é aquela administração que tem foco no cidadão. Se você não tiver uma administração pública que tenha foco no cidadão, para que serve a administração? Para si mesma, ela não precisa existir. Poderia ser substituída hoje por diversas outras entidades privadas e até sociais, organizativas. Mas tem que ter realmente um foco no cidadão para que passe por merecer não só os impostos que todos pagam, como a própria atividade administrativa em si mesma. E muitos gestores se queixam também quando você faz um parecer um pouco mais incisivo, até mais contundente. Mas eu acho que, se eu fosse gestor, eu ia procurar aquele advogado que me alertasse da maior forma possível, dos maiores conteúdos possíveis, que ele pudesse me dizer. Olha, aqui você pode, aqui não pode, se fizer isso, a consequência é essa. Porque não acho que não é o que ele quer ser enganado, ser satisfeito por uma irrealidade de um parecer jurídico. Que a gente tem que, na advocacia pública, zelar por essa probidade do administrador, que é questão de cidadania, fiscalizar também os atos dos agentes públicos. Então, a advocacia pública construtiva, para nós que a exercemos, acho que é uma unanimidade, é o primeiro grande filtro da administração pública, o primeiro grande filtro do ato do administrador. Por exemplo, pode o administrador, o gestor, decidir comprar uma televisão de 300 polegadas para pôr na sala dele? Pode comprar um Audi para ele se locomover para a cidade? Poder pode, mas como é que fica o ato administrativo? Vai ter suporte, moral, jurídico, legal? Então, a gente pode guardar o público precisa realmente fazer esse cotejo do ato administrativo perante a Constituição para evitar que aconteçam danos, inclusive morais, à administração pública, que depois vai desaguar em uma ação judicial, como a gente tem visto aqui, dessa semana em específico, essa questão que está na mídia, das comemorações, dos movimentos da década de 60. E isso desabra em todo mundo, porque qualquer condenação que você tiver na União, no Estado, no município, quem paga a conta somos nós, os contribuintes. O dinheiro público não é criado pelo Estado, não existe um caixa infinito, como muitas vezes algumas pessoas imaginam. E nessa atividade consultiva, a advocacia pública, o advogado tem que ter em mente que ele não pode, assim como o advogado público da esfera judicial contenciosa, que não procura agradar a autoridade judiciária, o advogado público consultivo precisa ter a certeza de que ele tem que atuar com independência, como diz a doutora Ana, falou aqui na mesa, e altivez perante a autoridade assessorada, sem medo de desagradá-la, sob pena de esvaziar sua missão e seu mistério, com previsão, inclusive, no artigo 31 do Estatuto da OAB. E a liberdade de atuar dessa forma é mais do que isso, mais do que uma liberdade, é um dever mesmo do advogado, como também diz o artigo 7º do Estatuto da OAB, inciso I. E outro detalhe, outro elemento da atuação nossa é que o advogado público tem que ter o compromisso não só com a mera legalidade do ato administrativo, a legalidade formal, mas com a legitimidade desse ato, ou seja, amparado no ordenamento jurídico, na juridicidade administrativa e não apenas uma norma isolada, que é muito simples você apontar uma fundamentação legal de uma norma, um dispositivo, sem contejá-lo com o sistema no qual ela está inserida e a própria Constituição. Então, para chegar nisso, nesses três requisitos que exigem a atuação do advogado público, a independência, a liberdade e o compromisso, precisamos do quê? Exatamente do tema da palestra da doutora Ana e das prerrogativas constitucionais que nós tenhamos um dia, uma previsão, alterando a advocacia pública e a previsão dela na Constituição. Existe um projeto aqui, colegas da Advocacia Geral da União, de implementar uma emenda constitucional nessa janela de oportunidade que apareceu, mas ainda há uma discussão, porque as associações não conseguiram muito consenso, então ainda está uma questão delicada, mas se espraiaria para toda a advocacia pública, com a previsão da Constituição seria excelente. E por que a gente precisa dessas prerrogativas? Porque hoje em dia, por exemplo, vários tribunais de contas, especialmente da União, têm adotado decisões que vêm sancionando os advogados públicos pareceristas em processos de licitação, processos de contratações, o que para mim é um total absurdo, porque, a não ser que houvesse prova de culpa grave ou dolo, não é como você imputar um ato administrativo ao parecer técnico, ao parecer jurídico anterior que lhe dê fundamento. Inclusive, agora tem uma previsão que também, talvez ajude na defesa dessas prerrogativas da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a LINDB, no artigo 28, que fala de erro grosseiro para poder permitir o sancionamento do agente público em geral, não só o advogado, mas todos. na linha do que já disse o Supremo, um precedente bastante importante já de bons tempos atrás. E sem falar que essa atuação dos tribunais de contas ela adentra na esfera correcional, na esfera disciplinar dos órgãos disciplinares das profissões, das carreiras públicas. Nós temos a corredoria da AGU, as demais advocacias públicas têm as suas corredorias que têm a prerrogativa exclusiva de buscar o sancionamento do advogado quando ele pratica um ato disciplinar passível de sanção. Então, o advogado público, quando ele falha nessa atuação, nessa atuação que deve ser pautada por todos esses elementos, ele simplesmente falha, ele está deixando de defender os altos valores previstos na Constituição. E ele está infringindo a nobre missão da advocacia, que, como já disseram aqui, ela é função essencial à justiça. então, a gente também chega num detalhe que é muito caro para nós, advogados do consultivo, quando a gente está lotado num órgão da administração pública, municipal, estadual, federal, o que seja, nós não somos advogados dessa entidade, desse órgão, a gente está apenas ali inserido administrativamente, mas a gente não guarda qualquer relação de hierarquia ou subordinação aos dirigentes ali em exercício. Claro que muitos dirigentes não vêm dessa forma, não nos vêm dessa forma nem desenhando. E eu vou contar um caso aqui, eu não gosto muito de contar a causa, mas foi, assim, para mim, sintomático dessa postura que era muito ruim. Há cerca de 15 anos passados, havia colegas da Advocacia Geral da União, advogados públicos, que eram lotados em órgãos militares no interior dos estados. E ali eles chegavam, tinham que fazer parte da ordem unida, de manhã, cantar o hino, oito horas da manhã e o horário é controlado pelos superiores. Inclusive, os pareceres deles eram aprovados por militares, que nem das carreiras jurídicas eram, ou seja, total, total, assim, esquizofrenia administrativa. Mas, graças a Deus, isso já mudou, já é história, já é folclore e não permanece mais nenhuma situação. E esse exemplo, assim, faz com que eu me veja obrigado a falar aqui da defesa do construtivo, da edificacia pública construtiva de forma centralizada, fora dos órgãos assessorados, que o melhor dos mundos é que você tem um órgão jurídico que possa estar fora do órgão assessorado, na sua procuradoria, no seu edifício, na sua sede, e as demandas venham a ele, e ele vá ao órgão também, claro, reuniões, palestras, o que for necessário, mas que protege essa atuação do advogado público, assegure esse espaço saudável de distanciamento do advogado público e o órgão assessorado. É quase como a relação nossa com a sogra e o sogro, se estiver distante é melhor, funciona melhor, se é muito próximo vai dar problema, não tem como ele estar, e aí a gente vai ser sogra e sogro, se Deus quiser, nossos filhos, mas também acho que vão impor esse espaço de saudável para nós também. E, assim, até, não só segmentada essa atividade consultiva dos órgãos assessorados, separado, mas também separada, independente, a própria atividade jurídica pública contenciosa. E aqui a gente tem alguma realidade na AGU que alguns órgãos têm uma junção da atividade consultiva e contenciosa no mesmo, mais vezes, entidade, mas outros, como nós, da consultoria jurídica da União no Estado de São Paulo, não. Somos separados e tem a advocacia pública contenciosa, a Procuradoria Regional da União, que é capitaneada pelo meu colega aqui de mesa, o Dr. Luiz, porque eu entendo e nós entendemos que essa atuação jurídica ela é diferente. A atividade pública, a advocacia pública contenciosa, ela possui outra dinâmica, outra forma de relacionamento com o órgão representado, que são os órgãos que vão estar ali inseridos nas demandas judiciais, outro tempo de atuação, outra velocidade, ou seja, todas as características são diferenciadas, por isso que nós entendemos que a atividade para funcionar melhor deveria ficar realmente segmentada. e tudo isso que eu falei aqui não quer dizer que os advogados públicos não devam se submeter aos deveres previstos nos seus estatutos, nas normas aplicáveis ao servidor público em geral, o servidor público da União, o servidor público do Estado de São Paulo, do município de São Paulo e etc. Claro que nós estamos submetidos a todos esses segmentos, além das previsões do próprio Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. E aqui na nossa realidade, aqui no Estado de São Paulo, a Constituição Jurídica da União no Estado de São Paulo, que eu represento aqui, ela tem uma atuação bastante relevante e ali a gente tem um duplo crivo da atuação administrativa, porque a Constituição Jurídica da União, que é o órgão superior, ela elabora as minutas de editais e contratos que hoje, por uma norma do Ministério do Planejamento, agora o Ministério da Economia, são obrigatórios a sua aplicação pelos órgãos federais na hora de fazer uma licitação e um contrato. Então, já são aprovadas lá em Brasília por uma comissão de advogados públicos que participam e elabora esses modelos e quando o processo vem para nós fazer análise da licitação de tal para um determinado objeto, novamente é feito esse crivo, então é um duplo crivo. Isso acaba tendo um efeito saudável de uma pequena, bastante pequena judicialização dessas licitações e contratos públicos federais. Com exceção àqueles grandes contratos, concessões e agora leilões, que isso sempre vai parar na justiça porque o juiz esperneante dos atores envolvidos é sempre exercido e eles pretendem realmente prevalecer em alguma determinada situação. Mas no nosso âmbito de esfera administrativa e prognações administrativas ou digitais são raras, recursos administrativos também são muito poucos, então a gente fica bastante satisfeito que essa atuação está sendo bastante exitosa. Agora, uma outra, chama atenção também porque hoje a atividade pública, a edificacia pública construtiva, ela tem que ser cada vez mais reforçada e aprimorada, assim como é feito nas bancas privadas. Os escritórios privados eles reforçam cada vez mais a edificacia preventiva, a edificacia antecipada e deixando aquela judicialização só para os casos realmente imprescindíveis e que não tem outra saída. E isso vem crescendo também junto com os meios adequados de resolução de conflitos como conciliação, mediação e mais recentemente arbitragem, que não são figuras muito tradicionais na edificação pública brasileira, mas que vem ganhando força e corpo com novas leis, novos regramentos, inclusive arbitragem que tem sido bastante utilizada mais recentemente. Colegas nossos das procuradorias do Estado de São Paulo têm atuado com bastante brilho e nós, da edificacia pública federal, agora temos um organismo, um núcleo especializado em arbitragem, que é aqui sediado em São Paulo e era vinculado à Constituição Geral da União, em Brasília, que tem atuado em quase uma dúzia de arbitragens de valores enormes, votosos, com empresas grandes e tem sido uma atuação bastante exitosa também. Isso tudo exige, como o doutor Ricardo falou, uma mudança de cultura, uma mudança de postura, uma mudança até de currículos nas faculdades de direito e a gente recentemente teve uma modificação parece na grade curricular pelo MEC, incluindo já esses meios adequados de resolução de conflitos, porque na nossa época, já tem muito tempo isso, não havia, não se ensinava nada sobre conciliação, sobre mediação, muito menos sobre arbitragem. Não obstante, já existissem esses institutos e já fossem utilizados há séculos, inclusive pelas cortes internacionais. Agora, nós éramos formados para a LIDE, para a discussão, nem mesmo para a atividade construtiva, não formávamos advogados para a atividade construtiva, e graças a Deus isso hoje tem sido até uma mudança no currículo e na postura das escolas de direito, para que você possa atuar quando sai da faculdade, com capacidade de transitar por todas essas áreas, porque o advogado que é formado apenas para a LIDE vai ter uma dificuldade muito grande de se adequar ao mercado dos escritórios, até dos concursos, só isso não é o suficiente mais. E a AGU tem aprimorado essa atuação não contenciosa com a Câmara de Conciliação, que vai ter até um nome modificado para excluir dela a palavra arbitragem, porque ali não é feita arbitragem. Então, assim, para resumir e finalizando, eu acho que a função primordial, se não a única mesmo da advocacia pública, é atuar para garantir a segurança jurídica, vista essa em todas as suas vertentes e todos os seus desobramentos possíveis e imaginários. É isso, gente. Obrigado. Obrigada, Jorge, pelas suas palavras. Particularmente, eu achei muito interessante você ressaltar a necessidade da consciência do nosso papel como servidor público e o destinatário final do nosso serviço é o cidadão mesmo, que é aquele que financia o Estado e que nos financia indiretamente ou diretamente. Agora, eu vou passar a palavra para o Luiz Carlos Freitas, advogado da União, meu companheiro lá na regional. Ele vai falar sobre a atuação da advocacia pública na defesa das políticas públicas em juízo. O Luiz Carlos, hoje, ele é o procurador regional da União na terceira região. Ele é especialista em direito administrativo pela PUC de São Paulo e em direito processual civil pelas escolas superiores da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e da Advocacia-Geral da União. Bom dia a todos. Agradeço a atenção, cumprimento o doutor Alexandre Rolo, cumprimento os integrantes da mesa, na pessoa da doutora Rita Nolasco, e gostaria de destacar as ótimas apresentações feitas anteriores a mim, e vou até tentar pegar um gancho na apresentação da doutora Ana, doutor Ricardo e doutor Jorge César para fazer um alinhavo na minha, que tem como foco, como tema, envolve segurança jurídica e políticas públicas. Então, a minha proposta é falar sobre o avanço, o avanço que eu vivenciei no modelo de atuação da advocacia pública para a defesa de políticas públicas em juízo. Eu ingressei na Advocacia-Geral da União em 2001, então, de lá para cá, eu vivenciei na prática uma experiência empírica de uma mudança de um modelo. O modelo anterior era um modelo de atuação na defesa de políticas públicas em juízo, era um modelo reativo. Por que era um modelo reativo? Porque se atuava em juízo a partir do ingresso de medidas judiciais por quem contesta políticas públicas e impugna atos da administração pública voltados à implementação de políticas públicas. E, a partir desse modelo anterior, reativo, aí se verificava também uma atuação não padronizada das estruturas de advocacia pública e uma atuação muito focada no caso a caso. Então, se implementava determinada política pública na área de educação, saúde, transportes e, com o ingresso de diversas ações judiciais, cada procuradoria providenciava os advogados, os procuradores e as suas respectivas defesas, muito em interface e interlocução com os colegas da própria unidade, mas sem uma atuação centralizada e estratégica. E também isso muito provocado pela realidade anterior, que era do processo físico. Os autos físicos, eles dificultavam uma atuação mais interligada e padronizada dos diversos atores envolvidos na defesa daquele ente público em juízo. E desse modelo em que a atuação era focada nas ações judiciais que se ingressava sem uma interlocução entre as diversas unidades de determinada procuradoria, uma atuação mais focada no caso a caso e sem uma atuação interligada e dificultada pela demora no fluxo de informações dos autos de processos físicos, porque muitas vezes se ingressava com a ação judicial, tinha que o advogado ou estrutura de apoio se dirigia ao fórum, conseguir cópia da decisão judicial, que normalmente é noticiada na imprensa, e aí se estruturar a defesa da União em relação àquela impugnação específica da implementação de uma política pública. Dessa realidade, desse modelo anterior, que ele foi sendo transformado e houve uma evolução, e essa evolução foi muito, também eu senti na minha atuação na Advocacia Geral da União, que ele foi muito impulsionado pelo processo eletrônico, porque o processo eletrônico é um facilitador na circulação e na fluidez de informação. Quando se entra com a ação judicial numa subsessão judiciária ou numa comarca no norte do país, se o processo eletrônico você tem nos órgãos centrais, no caso da Advocacia Geral da União em Brasília, ou nos outros estados, você já tem rapidamente a informação sobre aquela decisão que foi alegado, se ingressou-se com outra ação em outra subsessão, em outro estado da federação, e já é possível se pensar numa estratégia sistêmica de defesa daquela política pública em juízo e evitar a insegurança para quem implementa a política pública, para as autoridades que implementam as políticas públicas, e a insegurança para o próprio cidadão que, ao ser implementado uma política pública, de repente, se depara com uma liminar que suspende o início daquela alteração na política pública e sofre os reflexos em outro estado da federação não houve a liminar e ela continua sendo implementada. Isso gera insegurança para o cidadão, uma certa inquietação em relação às instituições, e aí se percebeu que essa mudança de modelo da atuação na defesa em juízo pelas procuradorias, pela advocacia pública, das políticas públicas, que essa mudança de modelo gerou uma maior eficiência na defesa das políticas públicas em juízo, por meio do processo eletrônico, que foi um grande impulsionador, mas também por uma mudança na estrutura da organização das procuradorias voltadas à defesa de políticas públicas. Então, essa atuação deixou de ser artesanal, ponto a ponto, não padronizada, para ser uma atuação proativa e interligada. Então, você passa a ter, especificamente na advocacia de aula da União, mas também se vê isso em procuradorias estaduais e em procuradorias municipais, especialmente as que têm uma maior estrutura, se percebe uma interligação no fluxo de informações entre as unidades. No nosso exemplo, na advocacia de aula da União, quando se implementa uma política pública, normalmente se faz, se trabalha em regime de plantão, se organiza equipe de trabalho dos diversos órgãos da advocacia de aula da União. Da Secretaria-Geral do Contencioso, que atua na defesa da União no Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria-Geral Federal, que atua na defesa das autarquias e fundações, da Procuradoria-Geral da União, que atua na defesa da União, administração direta em juízo, e também da Consultoria-Geral da União, por meio das suas diversas consultorias nos ministérios. Organiza-se equipes de trabalho integradas, formadas por advogados públicos, no caso, da Advocacia-Geral da União, discutindo e padronizando teses de defesa, linhas de atuação, estratégias, para que aquela política pública, se vier a ser judicializada, ela tenha a melhor defesa pela Advocacia Pública responsável. E, vivenciando essa mudança de modelo, eu percebi também uma mudança na forma de organização das procuradorias. Quando eu entrei na Advocacia-Geral da União, a organização era muito focada na distribuição igualitária de trabalho entre os colegas de determinada unidade. Normalmente, se separava por dígito e o mesmo colega atuava em matéria de servidor público, serviço público, patrimônio público, ação de improbidade, ingressando como a União como autora, em unidades menores, trabalhista também, estadual, juizado especial federal. Esse modelo, ele precisava ser alterado para estar em consonância com essa nova forma, esse novo modelo de atuação da Advocacia-Geral da União na defesa das políticas públicas. E se percebeu que era importante a especialização temática. E esse foi o primeiro grande avanço que se vivenciou na estruturação das unidades da Advocacia-Geral da União. Ao invés de se trabalhar por dígito e nos mais diversos assuntos, se criam equipes especializadas em matéria de serviço público, saúde pública, patrimônio, servidor público, trabalhista, atuação proativa quando a União é parte autora na recuperação de ativos da União no combate à corrupção. E além, e essa especialização temática, ela não pode ser só para a organização de uma determinada unidade, da Procuradoria Regional da União no Rio de Janeiro, na quarta região, em Porto Alegre, em São Paulo, em Brasília. Ela tem que haver uma interligação vertical. Então, você tem a organização temática na Procuradoria Geral Federal, na Procuradoria Geral da União, a mesma organização temática na Procuradoria Regional e também os pontos focais nas unidades menores sobre aquele tema. Conclusão, quando se implementa uma política pública ou está em vias de implementar uma alteração, uma nova política pública, já se organizam todas as teses de defesa e essas teses de defesa são encaminhadas para os grupos temáticos de acordo com a competência temática. E, com isso, evita-se a dispersão de energia de fluir informação para uma série de advogados públicos que não vão trabalhar com aquele tema ou que, eventualmente, vão pegar uma ação a cada seis meses ou um ano sobre aquela temática. E aí se foca a atuação. A outra necessidade que se verificou é a atuação estratégica não só quando já há o ingresso da ação em juízo. Esse, talvez, foi o avanço que nós estamos percebendo nos últimos, especialmente nos últimos dois anos, ao menos no âmbito da unidade que eu trabalho no âmbito da Procuradoria de Aula União, que é uma preocupação de se monitorar antes mesmo da União ser intimada em juízo para responder a determinada ação. E isso é possível graças ao processo eletrônico. Porque, com o processo eletrônico, você pode colocar filtros de pesquisa ou no ESSAG na Estadual, ou no PJE da Federal, ou no Sistema Eletrônico do Juizado Especial Federal. Se coloca filtros de pesquisa e se estabelecem as pesquisas temáticas. Então, vai-se implementar uma mudança numa portaria do Ministério da Justiça que envolve a questão de visita a presos. Já se monitora o eventual ingresso dessas ações e, com isso, a advocacia já dá um passo adiante. Antes de ser intimada e ter todas aquelas providências séries de responder uma manifestação de 72 horas, por exemplo, já se organiza para fazer um despacho prévio com o juiz, antes mesmo da União ser intimada. E aí, nessa linha, com interlocução com a Procuradoria Geral da União, nós instituímos um projeto na Procuradoria Regional de monitoramento de ações relevantes envolvendo políticas públicas. E, com esse monitoramento, nós identificamos, assim que foi distribuído no PJE, se há uma nova ação envolvendo aquele tema da área de educação, saúde, transportes, e, com isso, já se articula a defesa. Por exemplo, e interligado em grupos de monitoramento. Então, se ingressou-se com uma ação em São Paulo, impugnando um edital de listação. E, no dia seguinte, se entrou com a atração no Rio, e, no outro dia, no Rio Grande do Sul, já se avisa, nessa interlocução, já se levanta todos os dados de São Paulo para os outros colegas das outras procuradorias alegarem a prevenção do juiz de São Paulo e se concentra no mesmo juízo. E aí vem o enlace em relação ao tema nosso de hoje. Você, ao concentrar em o mesmo juiz e evitar a multiplicação de decisões judiciais, muitas delas em sentido conflitante, você concentra e, preservado o direito de petição, preservado o direito constitucional de ação, faz-se a defesa daquela política pública, a advocacia pública, e, a parte contrária, exerce o seu direito constitucional de impugnar, mas, numa atuação de impugnação e defesa, de modo sistematizado, no poder judiciário evitando as decisões conflitantes. E, agora, eu gostaria de dar alguns exemplos, primeiro, de como, na prática, faz diferença essa mudança de modelo na defesa de políticas públicas. E, também, apontar uma mudança de modelo de atuação da própria advocacia pública. Que, no início, a gente era, nós, quando, ao menos, os colegas da minha turma, que iniciamos na advocacia de Jornal da União em 2001, era muito focado na defesa do ente público em juízo. E, aí, com o desenvolvimento e com a evolução, também se percebeu que se trabalha a advocacia pública na defesa de políticas públicas para garantir a segurança jurídica, também, em negociação e acordos judiciais e, também, fora do poder judiciário, mas, ainda, em disputa, no âmbito das arbitragens. E, aí, eu gostaria, antes de entrar nos próximos dois tópicos que encerram a minha apresentação, eu gostaria de citar alguns exemplos dessa atuação estratégica na defesa de políticas públicas. O Estado brasileiro considerou que era importante, além da exportação, vou citar um caso concreto que muito impactou na nossa procuradoria. O Estado brasileiro definiu que, além da exportação de carne processada, também iria se brigar por mercados na exportação de animais vivos. Por exemplo, os países muçulmanos, eles têm toda uma sistemática de abate de animais com preceitos religiosos e é muito valorizada a carne que é feita o abate no sistema lá, que é um sistema que preserva que o animal não sinta o momento em que ele vai ser abatido e, com isso, a carne não é contaminada. Tem uma série de intercorrências religiosas. E esse sistema de abate ocorre no Brasil, também se faz com norma autorizando, com todo o regramento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, faz seu abate no Brasil, só que ela tem um valor muito mais alto quando o abate é feito no país de destino que tem foco e que tem predominância dessa religião. Só que esses países não têm condições de fazer a criação de, por exemplo, de gados. O que eles fazem? Eles compram os animais já de média para o final de engorda, são transportados em navios, especialmente adaptados para o transporte de animais vivos, e é feito o final de engorda no país de destino, por exemplo, a Turquia, e depois é feito o abate. Esse mercado é disputado por diversos países, Argentina, Uruguai, México, e o Brasil entrou nesse mercado, definiu-se essa política pública, regramentos, todos detalhados a respeito da questão da segurança animal, bem-estar animal no transporte, as condições que deve ter o navio, tem que ir um médico veterinário acompanhando toda a viagem. definida essa política pública, nós identificamos no monitoramento uma ação civil pública de uma associação de proteção e defesa dos animais em São Paulo. Com o ingresso dessa ação, como nós pegamos no monitoramento, nós já avisamos a Aratécnica, a Aratécnica foi despachar conosco com o juiz, mas o juiz concedeu a liminar para impedir que zarpasse do Porto de Santos um navio com 25 mil cabeças de gado, que era para ter zarpado na sexta-feira, não zarpou, e, por força daquela liminar, o navio permaneceu no Porto de Santos e, criando uma situação delicada, porque, por questões ambientais, o navio não poderia ser limpo no Porto de Santos, ele tem que ser limpo apenas depois de duas horas que ele se afasta da costa brasileira. O navio tem um sistema de dessalinização da água no mar, a água fica potável, sem sal, e é utilizada para a limpeza do gado e para o gado beber também durante a viagem. Com o navio parado no Porto de Santos, com o passar do tempo, foi degradando a situação. E o que nós defendemos, havíamos defendido pelo antijuiz e não convencemos numa sexta-feira à noite quando ele proferiu a liminar? De que não dava para desembarcar como ele queria 25 mil cabeças, animais vivos, porque a rampa foi preparada para o gado subir, o gado não desce, na Turquia tem elevadores, se os gados fossem descer, todos iriam quebrar as patas. E quem estava junto com a equipe de advogados da União? Os técnicos do Ministério da Agricultura que nos socorreram a tempo de despachar com o juiz porque pegamos no monitoramento. Não conseguimos convencer o juiz, no sábado atuamos para no agravo de instrumento, entre sábado e domingo nós conseguimos o efeito suspensivo no agravo para o navio usar para domingo à noite e já havia reclamações do prefeito de Santos junto à presidência da República porque o odor em Santos estava ficando insuportável e aí nós conseguimos às 20 horas de um domingo o efeito suspensivo no agravo de instrumento e na segunda-feira nós conseguimos suspender a ordem que impedia que navios saíssem de qualquer porto do Estado brasileiro com animais vivos. E na defesa dessa política pública havia um complicador, se os navios não usar passem por decisão do judiciário se entenderiam os contratantes que firmaram os contratos para a compra de animais vivos que houve quebra de contratos e aí todo esse trabalho que vinha feito ao longo do tempo que fez o Brasil ganhar mercado na área iria cair por terra. E aí entra a questão da segurança jurídica. A exportação de animais vivos ela é correta? ela não poderia ferir por exemplo a questão impedir sofrimento aos animais? É uma questão controvertida. No entender do Ministério da Agricultura não. Há todo um aparato de fiscalização da alimentação da água das condições da embarcação e que não gera maior sofrimento ao animal o fato de ele ser transportado em viagem marítima para o país de destino tanto quanto ele terminar engorda na fazenda e depois ser procedido o abate. Para a Associação de Proteção e Defesa dos Animais sim haveria um prejuízo. Ok, essa é uma questão que deve ser discutida mesmo com prova pericial ao longo da instrução processual e não da noite para o dia impedir se desarpar um navio com 25 mil cabeças de gado. E a questão hoje é objeto de discussão no órgão especial do Tribunal Regional Federal e continua mantida a decisão da presidente do tribunal que permite em todo o país exportação de animais vivos. Logo, com essa mudança na forma de atuação da advocacia se manteve aquela política pública. Outro exemplo que eu gostaria de dar é em relação aos leilões de concessão de aeroportos, portos e ferrovias. Também, essa é uma política pública voltada à implementação e fortalecimento das estruturas na área de transporte, é uma política pública sujeita a fortíssima judicialização. E a atuação interligada da advocacia consultiva com a advocacia contenciosa com a área técnica faz toda a diferença na hora de se fazer um despacho com o juiz. E outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção que me marcou bastante com essa atuação antes mesmo da intimação da União foi que alguns juízes se surpreenderam quando nós comparecemos aos seus gabinetes para despachar dizendo olha, acabou de entrar uma ação popular na vara de vossa excelência, entretanto, já outra que ingressou na segunda região o juiz prevento. Tal, aqui está a petição inicial, a data da distribuição na subseção judiciária do Rio de Janeiro, portanto, o juiz de janeiro é prevento. Mas isso aqui acabou de chegar na minha vara hoje como é que vocês ficaram sabendo? Aí, explicando para o juiz ficamos sabendo por meio do monitoramento e, na verdade, nós gostaríamos que antes mesmo da primeira primeiro despacho ou decisão dele naquela ação popular com pedido de liminar que ele apreciasse a questão da prevenção e, quem sabe, ele sequer viria necessidade de intimar as partes já aceleraria a prestação judicial. Segundo, ao invés de intimar a União para uma manifestação em 72 horas, isso ocorre nos estados, nas procuradorias dos estados e dos municípios, conceda um prazo maior de cinco dias, por exemplo, que é o prazo que a consultoria jurídica do Ministério correspondente precisa para concluir uma manifestação mais robusta para orientar a decisão judicial. Os juízes federais que nós temos procedido a esses despachos têm recebido de modo muito positivo essa atuação preventiva da União. Hoje, por exemplo, está marcado para as 15 horas na B3 o leilão de um trecho ferroviário da Ferrovia Norte-Sul. E aí, nos despachos com o juiz, a primeira inquietação, esse é um projeto do novo governo, por que tão rápido? Os técnicos estavam presentes para dizer, não, isso vem sendo estudado ao longo de dois anos e meio, o modelo de concessão, se o Brasil segue o modelo europeu ou o modelo americano, por que segue tal modelo? E o fato de ter informações técnicas levadas pelos técnicos, mas por meio do advogado público responsável e de forma célere, faz toda a diferença na hora do juiz decidir. Agora, eu ia para outra vertente que eu enxergo que teve uma mudança significativa na atuação da advocacia pública. E isso envolve a advocacia pública no âmbito municipal, estadual e federal. É a possibilidade de encerrar litígios para boa implementação da política pública, com segurança jurídica, não só por meio de litígio, mas também por meio de negociações e acordos nas ações judiciais. Na questão de acordo, muito se trabalha no modelo dos acordos nas ações de temática de massa. Então, os acordos em gratificação do servidor, já se faz um plano de negociação, já identificados pontos em que não há possibilidade de êxito da união, por exemplo, ou da autarquia, na defesa daquela tese, já há decisão consolidada, a súmula vinculante a respeito, e aí se faz um plano de negociação, e esse plano de negociação é aplicado por toda e qualquer procuradoria no país todo. Aí eu cito como exemplo o plano de conversão de licença premium não gozada pelo servidor, nem contada em dobro do respectivo tempo de serviço para aposentadoria. Esse, que é o plano de negociação número 2, ele é uma temática que não há que se insistir com recursos, não se deve mais recorrer na temática, e se padroniza no país todo o advogado poder peticionar, já fazendo a proposta de acordo, e a parte contrária, em aquecendo, extingue-se a ação e recebe o valor que foi definido no plano de negociação. Além dessa negociação e desses acordos que são padronizados, o que mais me chamou a atenção foi a possibilidade, e aí sim voltada à implementação de políticas públicas, é a possibilidade de se ter acordo em ações de alta complexidade, inclusive coletivas, ações civis públicas, ações populares, para se encerrar um litígio que se arrasta na justiça há décadas e, com a solução daquele litígio, aquela política pública, por exemplo, na área de transportes, ela ser bem aplicada e poder destravar eventualmente alguma melhoria na questão de infraestrutura, por exemplo. E aí, um caso que chamou muita atenção para nós lá na Procuradoria Regional da União foram duas ações populares em que se discutia desde 2002 se determinadas trocas diárias de concessionário do Porto de Santos seria legal ou não, nas ações populares se entendia que seriam ilegais a União e a Companhia DOCAS do Estado de São Paulo entendiam que eram legais aquelas trocas com pareceres jurídicos do consultivo, com decisões técnicas do Tribunal de Contas da União e aí essa discussão poderia se arrastar no Poder Judiciário por mais anos a fio e se chegou à conclusão Ministério Público Federal União Ministério na época dos Transportes Portos e Aviação Civil Advocacia Geral da União Município de Santos e a empresa Eco Porto se chegou à conclusão de que poderia haver um acordo e se encerrar aquele litígio depois de dois anos e meio de negociações com reuniões do Ministério Público Federal na Procuradoria Regional da União envolvendo áreas técnicas se chegou a um acordo em que a empresa vai investir mais 25 milhões no Porto de Santos para resolver um problema de acesso ao Porto em caso de alagamento e com aquela compensação se entendeu por bem manter o contrato em vigor até o termo da sua vigência isso para a política pública portuária no Porto de Santos foi importante então é a atuação na defesa de políticas públicas em negociação e por fim e agora já encerrando também se verifica a mudança no modelo de atuação da advocacia pública não só no âmbito consultivo e no âmbito contencioso em juízo mas também a atuação no âmbito da arbitragem e no nosso exemplo na Procuradoria que nós atuamos inicialmente em trabalho em sinergia da Procuradoria Regional da União com a consultoria jurídica da União em São Paulo e a consultoria jurídica do Ministério dos Transportes se chegou a conclusão na primeira arbitragem que se chegou a conclusão na fase prévia de que ao invés de continuar litigando por uma questão que poderia durar ainda mais dez anos por exemplo uma discussão em juízo se aproveitou uma alteração da lei de arbitragem pela lei 13.129 de 2015 que deixou clara a possibilidade da administração pública direta e indireta em se utilizar da arbitragem para dirimir conflitos envolvendo direitos patrimoniais disponíveis se chegou a conclusão de que aquela questão envolvia que era discutida em nove ações judiciais há mais de uma década que eram direitos patrimoniais disponíveis e se concluiu por se fazer um compromisso arbitral e nesse compromisso arbitral se estabeleceu que aquele litígio nas nove ações seria decidido numa arbitragem instaurada a arbitragem a advocacia e ajuda da união procedeu a defesa na arbitragem por meio do contencioso e do consultivo juntos fazendo a defesa na arbitragem e no âmbito da AGU chegou a conclusão que era importante fortalecer a defesa da união em arbitragem porque esse modelo poderia ser impulsionado inclusive em prol da implementação de políticas públicas pela maior celeridade do procedimento arbitral e se decidiu criar um núcleo especializado em arbitragem em São Paulo porque em São Paulo tem 80% das melhores câmaras de arbitragem do país se criou um núcleo específico formado por advogados da união procuradores federais da fazenda nacional ou seja advogados públicos federais interligados trabalhando em sintonia no núcleo para proceder à defesa da união em procedimentos arbitrais com maior celeridade e segurança jurídica para a implementação de políticas públicas eu encerro incentivando até pelo perfil da plateia que se nós tivermos tendo presente procuradores do estado do município havendo demanda judicial que outro ente da federação está envolvida também se sentir que há necessidade de uma solução consensual é importante um diálogo entre as instituições uma procuradoria conversar com a outra para ambas reuniões técnicas eventualmente encontrar um caminho para uma decisão em juízo naquela ação mais célere e que vai em prol da implementação e defesa de políticas públicas com segurança jurídica encerro agradecendo a atenção de todos Obrigada Luiz pelas suas palavras por ter ressaltado os casos relevantes da atuação da Procuradoria Regional da União na Terceira Região por fim eu passo a palavra ao nosso colega Renato Gimenez Mariano Procurador da Fazenda Nacional atualmente ele é coordenador regional da Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da Terceira Região ele é especialista em administração pública pela FGV é Procurador da Fazenda desde 2007 foi Procurador-Chefe da Divisão de Planejamento da PGFN foi Diretor da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça e foi Conselheiro Fiscal do Conselho Curador dos Honorários Advocatícios da Advocacia Geral da União vai tratar do tema dos Honorários Advocatícios para a Advocacia Pública tanto no CPC quanto no Estatuto da OAB acredito que é um tema caro para todos porque até a percepção dos Honorários pela Dificacia Pública Federal eu acho que a legalidade dessa percepção não havia sido questionada pelo menos não tem um veementemente quanto vem sendo agora então estamos ansiosos pelas suas palavras para o Senado gostaria de nesse momento sempre o protocolo nos leva a fazer as saudações iniciais gostaria de saudar doutor Alexandre agradecer abrir esse espaço para que a gente possa conversar um pouquinho e também parabenizar porque é a primeira vez que eu estou nesse auditório novo e a estrutura dele para mim é uma das melhores em que eu já estive não sei se sentado nessas cadeiras os senhores têm essa sensação mas sentado aqui na mesa com certeza somos bem mimados eu gostaria de saudar nossos colegas comandantes da Advocacia Pública Federal a doutora Lara doutor Luiz Carlos doutor Jorge peço desculpas pela doutora Caterine não estar aqui mas houve uma concorrência de eventos importantes o nosso procurador geral adjunto da dívida veio para uma missão e ela teve que acompanhá-lo aproveito para em público também pedir desculpas pela minha ausência na posse do presidente Caio nesse caso era o procurador geral da Fazenda Nacional que estava em missão e a gente teve que acompanhar mas eu vim com a minha gravata amarela hoje em homenagem espero que ele me perdoe depois saúdo também os irmãos de carreira doutora Ana e doutor Ricardo parabenizo a todos que me antecederam pelas suas palavras e não vou saudar ainda a doutora Rita como vocês podem perceber não será por uma falta grave e falta de respeito mas é porque eu vou deixar ao final e também saúdo doutora Patrícia e doutora Raquel que agora comandam a comissão de advocacia pública que a advocacia pública eu acho que tem conquistado territórios dentro da OAB ano a ano e tenho certeza que com vocês três aí os territórios serão conquistados em maior velocidade e com maior tranquilidade certo? muito obrigado pela pela dedicação eu gostaria de iniciar um pouco da minha fala primeiro agradecendo ao doutor Ricardo ter permitido que isso aqui se tornasse um bate-papo peço desculpas eu não tenho nenhuma erudição eu sou um sujeito que fui formado ralando um pouco da barriga em balcão e depois sendo convidado para desempenhar alguns desafios certamente não foi pela erudição que a doutora Rita me chamou aqui que ela conhece um monte de gente erudita e me deu essa oportunidade eu tenho que primeiro pedir desculpas não é falta de respeito pela plateia mas sim é por uma uma falha na minha formação se o caso não posso deixar de agradecer a todos os senhores que se mantiveram sentados em seus assentos eu sei que a hora do almoço está chegando a mim mesmo é uma hora muito cara então eu confesso a vocês que já a hipoglicemia vai chegando mas eu vou fazer o máximo de esforço para tentar passar no menor tempo possível um pouquinho do que eu quero dizer para que a gente possa rapidamente sair para o almoço especialmente eu não posso deixar de registrar a presença de amigos muito queridos um casal que vem da cidade que me acolheu logo na tenra idade que é Indaiatuba o doutor Kleber Torana muito obrigado pela presença aí aumentou a necessidade que eu fizesse uma coisa um pouco melhorzinha senhores para eu ter uma ideia mais ou menos aqui temos advogados da iniciativa privada temos muito bem só para saber temos estagiários que ainda um dia vão descobrir se vão ser da iniciativa privada ou de órgãos públicos então o que eu quero dizer aqui é o seguinte para falar para advogados públicos o que eu vou dizer todo mundo aqui sabe mas eu tenho que dar satisfação para a sociedade porque os senhores ajudam são fundamentais são quem paga são pessoas que pagam o nosso salário então por incrível que pareça e a doutora Rita já começa a ficar com medo eu fui um sujeito absolutamente contra a remuneração de advogado público federal por honorários advocatícios e a razão não tem nada 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 de institucional aliás a maior parte das coisas que vocês vão escutar aqui hoje são opiniões pessoais do Renato não estou falando institucionalmente aqui provavelmente os comandantes maiores e boa parte da carreira pensam ao contrário de mim mas é bom que você saiba o meu ponto de vista o que acontece eu vim da advocacia privada e é muito duro você ser remunerado os advogados privados aqui sabem de forma que você não tenha certeza absoluta de quanto ganhará amanhã tá certo então eu temia ser remunerado por uma verba que em algum mês ela entra e outro mês não eu saí da advocacia privada um dos fortes motivos é por causa disso eu prefiro a regularidade eu prefiro a estabilidade mas então houve em 2015 um movimento gigantesco muito forte no congresso nacional dos advogados públicos federais para que o código de processo civil de 2015 contemplasse a possibilidade e a certeza de que os honorários deveriam ser pagos quando o advogado público federal também ganha e essa luta foi exitosa tanto que no capítulo 2 dos deveres das partes dos seus procuradores na sessão 3 o artigo 82 em seu parágrafo 19 hoje contempla os advogados públicos perceberão honorários de circunbência nos termos da lei foi uma vitória grande uma luta grande dessa eu não estive muito próximo só que logo depois iniciou-se com muita força aquilo que nós da carreira da advocacia pública federal chamamos de o movimento o movimento tinha e é onde eu tive a grande satisfação de conhecer mais de perto a doutora Lara nós nos abraçamos com o problema de que estávamos entendendo que a remuneração dos advogados públicos federais estava sendo ficando muito distante de outras carreiras das funções essenciais da justiça da magistratura isso estava levando a esvaziamento dos nossos quadros eu doutora Lara e muitos outros colegas nos imbuímos do espírito de guerrear mesmo para que a nossa que a nossa dignidade fosse restabelecida tínhamos a dignidade do recebimento pela sociedade da importância do nosso trabalho mas não vou aqui ficar tergiversando nem falar fazer de conta que não é a remuneração é uma coisa muito importante também para dar autoestima coisa que eu falarei daqui a pouquinho e também para dar tranquilidade ao profissional está certo então começamos a lutar por uma coisa que era a PEC 443 que dizia que a gente deveria ser sempre equiparado às funções demais funções essenciais da justiça e também à magistratura essa PEC 443 avançou razoavelmente mas em algum momento ela foi freada em paralelo a luta também pelas pessoas que acreditavam que nós devíamos e seríamos devíamos ter a remuneração por honorários seguiu e para nossa sorte essa luta culminou com como eu disse o artigo o parágrafo 19 do artigo 82 do CPC diz nos termos da lei e veio essa lei a lei hoje é a 13 327 de 2016 citado pela doutora Ana porque nos trouxe muitas prerrogativas e também mais ou menos disciplina como receberemos os nossos honorários advocatícios hoje então temos um padrão de remuneração parelho as demais carreiras eu posso com certeza dizer isso graças a esta a norma está no CPC e também a luta das pessoas que fizeram com que essa lei tivesse uma regulamentação as duas estamos falando de leis ordinárias muito bem dentre as coisas criadas nessa 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 lei 13 327 foi criado o conselho curador dos honorários advocatícios algo de que falarei um pouquinho ao final mas que tem provavelmente muito mais que tem mais interesse sobre esse tema os colegas aqui que são advocados públicos federais bom um paralelo com os valores que recebemos como honorários eu acho que existe e assim como é um bate-papo aqui estejam absolutamente livres para dizer Renato você está errado eu não quero convencê-los do meu ponto de vista mas eu quero convencê-los de como eu cheguei lá o estatuto da ordem dos advogados do Brasil diz o seguinte nas causas em que for parte o empregador ou pessoa por este representada os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados até pouco tempo atrás a união recebia os honorários dos advogados públicos certo mas por uma questão por uma para nossa sorte pelo avanço da norma eles passaram a ser vertidos para o advogado público isso começou obviamente já causou um pouco de ruído eu acho que o ruído abaixou mas uma das primeiras conversas que tivemos depois da implementação da norma peço vênias por fazer a crítica são duas ou três vezes que eu criticarei mas eu não posso deixar de fazê-los e com todo o respeito que eu tenho aos advogados privados mas eles disseram para a gente muito bem os valores serão vertidos para um fundo que será distribuído aos senhores procuradores advogados públicos federais quando a união perder os senhores pagarão os honorários da parte contrária com esse dinheiro do fundo aí o que eu podia dizer eles é o seguinte olha se o senhor é advogado de um escritório pequeno, médio ou grande certamente em algum momento o senhor vai defender uma causa que não vai ser exitosa tenho certeza absoluta até porque não existe só ganhar por acaso o seu escritório já tirou algum dinheiro do bolso para pagar os honorários advocatistas da união em causas que o senhor perdeu não por quê? porque estudamos vocês estão estudando e nós estudamos há um pouco de tempo o advogado tem a obrigação de e-mail o que a gente tem que fazer e muito bem é dar o nosso sangue para tentar convencer o magistrado de que a união tem razão mas não nos esqueçamos também de uma coisa os advogados não elaboram a política pública afinal a doutora Ana disse bem nós fazemos o máximo possível para auxiliar nessa elaboração mas às vezes nem consultado fomos e depois temos que defender isso em juízo muitas vezes há razão mas às vezes realmente o magistrado conclui que não que aquela política não podia ter sido implementada o advogado público que nem sequer atuou no convencimento pode ser chamado a responsabilizado por causa disso no meu ponto de vista não o que temos que fazer sim e para sempre é como disse lutar até o final para provar que o direito está com a união isso tentamos fazer dia e noite então dito isso de onde vem a matriz normativa que hoje permite que parte da remuneração dos advogados públicos venha federais principalmente venha dos honorários eu queria passar para dois outros tópicos o primeiro o doutor Luiz Carlos citou aqui os avanços e mostrou com maestria como bem tem sido trabalhado a defesa da união no nosso estado e no nosso país disse dos avanços tecnológicos mas doutor Luiz Carlos eu me permito dizer que também tenho certeza que uma melhora veio da valorização que veio também em razão da remuneração está certo eu vou lhe dizer uma coisa que eu tenho certeza absoluta depois daquela vitória está certo os colegas que eu vejo trabalhando o trabalham com ainda mais afinco está certo eles cresceram em autoestima cresceram em vontade de fazer melhor e em devolver ainda mais para a sociedade tenho certeza absoluta estávamos num momento não havia com perdão da expressão chula vagabundagem perdão da expressão chula mas havia um pouco já de modorrência das pessoas um pouco apáticas e isso foi revertido está certo então é uma coisa que para mim foi importante a valorização pelo Congresso Nacional também da remuneração do advogado público então dito aqui pela doutora Ana a importância que nós temos quando a gente vai antes da elaboração da política pública quando somos consultados a dizer o melhor caminho doutor Ricardo passou por isso doutor Luiz Carlos doutor Jorge disse também da importância e gostei da fala quando diz da nossa atividade de controle sim temos atividade de controle e somos a sociedade confia em nós para que a gente faça essa atividade bom aí como os senhores percebem estou me afastando um tanto da segurança jurídica que era o tema do simpósio e mais uma vez peço desculpas mas agora eu venho falar do contrário da insegurança jurídica porque hoje nós estamos vivendo a insegurança de que parte da nossa remuneração já foi atacada pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região e há uma ação declaratória de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal então veja hoje a espada está sob nossa cabeça no TRF já perdemos e no STF é a incógnita de se saber aonde vai aonde chegaremos então a crítica que eu quero fazer que peço outra vez desculpa não há magistrados aqui presentes imagino mas alguém pode conhecê-los veja extraio do conjuro uma das falas do voto do TRF2 o relator teria dito ao fazer a distinção a lei 13.327 perdão o TRF diz que a gente não pode receber honorários porque nós recebemos por subsídio e subsídio é parcela única então mas veja o seguinte aí ele diz o seguinte ao fazer essa distinção a lei 13.327 teve como intuito burlar o regime de subsídio com o qual o legislador constitucional em boa hora pretendeu acabar com a farra de penduricalhos olha com todo respeito está certo me falar que o honorário pago a um advogadão penduricalho aqui esta casa deve ter tremido as paredes está certo não é possível pelo amor de Deus honorário é remuneração por um serviço bem prestado não há absolutamente nada de penduricalhos que me perdoem está certo e lhes digo o seguinte ainda que com medo do que possa vir doutora Ana falou do barco está certo eu não sei o que o STF vai ver se é um barco ou se é um jet ski mas outra vez peço licença aos senhores não quero que concordem comigo mas eu lhe explico aonde eu como cheguei na minha conclusão está certo vejam bem diz a constituição federal serão pagos por subsídio os deixa eu deixa eu voltar achar muito bem o membro de poder não sei se os colegas aqui discordam de mim mas acho que ainda não nos colocaram como membro de poder está certo se há alguma dúvida eu ainda gostaria mas acho que ainda não conseguimos chegar lá está certo depois o detendor de mandato eletivo não é o caso os ministros de estado e os secretários estaduais e municipais não é o nosso caso então matriz constitucional para subsídio são esses quatro que falei ah mas o senhor não ganha por subsídio ganho porque é uma lei ordinária assim eu disse a lei 11.358 ora num conflito entre normas estamos falando de uma lei ordinária que diz que eu recebo por subsídio e outra lei ordinária que diz que eu posso receber honorários e uma terceira lei ordinária dizendo como farei me desculpe a opinião contrária mas inconstitucionalidade não há onde achar eu não vejo senão um pequeno grau de revanchismo que não vejo nem sentido me desculpe está certo não entendo qual é a desonra que pode acontecer de que alguém que tenha uma outra função essencial à justiça possa se sentir menor porque um brilhante advogado público desempenhando da melhor forma possível o seu papel recebe uma remuneração parecida não enxergo lógica está certo e lhes digo mais com a perda que vínhamos recebendo da nossa remuneração e peço desculpa aos advogados privados que estão aqui não tem nada a ver com isso mas estamos falando na comissão de advocacia pública para a comissão de advocacia pública então eu me permito fazer esse desabafo está certo as pessoas muitas dos meus colegas brilhantes colegas começaram a se esvair para outras carreiras apenas apenas porque pagava mais isso é lamentável colegas que foram para a magistratura porque entendiam que aquele era o lugar onde ele queria exercer seu sacerdócio eu entendo e bato palma mas ia atrás de remuneração sabendo que ele tinha uma carreira digna está certo pela qual ele tinha passado e desempenhava bem o seu papel vou lhes dizer uma coisa gostem ou não do ex-presidente da república Michel Temer não estou aqui para dizer se ele era bom ou se era ruim também não é problema meu está certo não é nem um pouco o ambiente para isso mas eu tenho que lhes dizer uma coisa sabe quem deu entrevista no caso da prisão do presidente Michel Temer certa ou errada mas muito bem explicada foi o doutor Eduardo Elage e o doutor Almir Sanches sabe o que eles são egressos da procuradoria da fazenda nacional que foram lá talvez para buscar uma remuneração tem feito um bom trabalho pelo menos a palavra que eles usaram para dizer o que levou eles àquela conclusão foi muito bem colocada mas eles podiam estar fazendo o mesmo excelente papel lá dentro da procuradoria e não é por acaso no meu ponto de vista que a Lava Jato tenha os chamado porque eles tinham conhecimento que eles tinham recebido que eles tinham recebido do direito tributário que eles tinham trabalhado quando eram nossos colegas procuradoria internacional então mais uma vez e para terminar espero que o STF entenda como eu entendi que possamos continuar contando com os honorários para guarnecer o nosso subsídio e preservar os bons talentos na nossa procuradoria está certo? para terminar e confesso que realmente termino agora agradeço ao AB porque já foi admitida como amigos curi nessa DIN para nos defender obviamente até porque somos advogados e não teria como ser diferente está certo? Rapidamente apenas para como é diminuta a plateia que parece que de advogados públicos federais eu tive a honra de ser o primeiro eleito representante da procuradora da defesa nacional como conselheiro fiscal e minha fala breve aqui é para dizer o seguinte pelo que eu vi lá nos anos que eu passei os dois anos que passei estamos em ótimas mãos realmente os nossos colegas que lá atuam são brilhantes são pessoas que querem muito e são zelosos porque sabem que eles administram um doze mil avos do dinheiro de cada um de nós então fiquemos tranquilos está certo? para terminar eu deixei para falar sobre a doutora Rita ao final doutora Rita obrigado pela coragem de me chamar a falar só já sabe que um microfone na minha mão sempre é chance de vir alguma coisa que talvez as pessoas não concordem mas eu tento como lhe disse e como disse essa plateia que as pessoas entendam porque cheguei lá certo? tenho certeza que a escola da advocacia da união está em excepcionais mãos eventos que são capitaneados pela doutora Rita são sempre uma satisfação muito grande de participar pela primeira vez estou fazendo falando das outras vezes assistindo e também tenho certeza doutora Patrícia e doutora Raquel a doutora Rita ladeando com as senhoras certamente estão em excelentes mãos a doutora Alexandra escolheu muito bem também quando fez essa parceria com ela e nos chamar para falar aqui nessa casa obrigado pela paciência de todos meio dia e 25 vamos todos almoçar a não ser que alguém tenha alguma pergunta mas se quiser pode fazer em particular para que os outros possam se alimentar tranquilo tá bom? muito obrigado até mais obrigada Renato eu concordei com tudo que você falou viu? exatamente mais uma vez e só por final eu gostaria de agradecer realmente a parceria da OAB e principalmente na pessoa do doutor Alexandre Luiz Mendonça Rolo que nos abriu esse espaço aqui nessa casa tão prestigiada agora eu vou fazer a entrega dos certificados doutora Ana Cândida Ricardo Ricardo Jorge Luiz Carlos e, por fim, o Renato. Eu vou encerrar, então, para a gente poder almoçar. Obrigada, pessoal, e obrigada, Rita, mais uma vez.